Olá amigos bem-vindos ao canal Daniel Simões hoje é terça-feira 23 de junho de 2020 são neste momento 10 horas e 1 minuto e hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante e ao mesmo tempo não tão positivo né mas nós precisamos estudar os assuntos que não são tão abordados pelos meios de comunicação social e que podem fazer a diferença nas nossas escolhas não é então eu quero dar as boas-vindas a todos que todos possam estar em paz tranquilos para podermos mergulhar em mais esta maratona de informação e parece ser muito complexo mas quando nós observamos que existe um centro e que existem vários ramos que estão procurando ser controlados por este sistema de controle tem a água que é o que nós vamos estudar hoje tem energia tem alimentação tem as finanças tem muita coisa a parte da educação então tem muitas áreas que estão procurando ser controladas por este sistema de controle né que está está sendo instaurado em todo o mundo não é só aqui no Brasil e nós estamos contextualizando o Brasil em todo esse cenário o Brasil claro tem uma posição é de destaque em todo em todo este cenário porque como eu tenho vindo a trazer aqui no canal o Brasil é o país mais rico do todo mundo e eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão chegando ao canal agora pela primeira vez e nós aqui no canal procuramos fazer pesquisas divulgar pesquisas e estudos sempre baseadas em documentos oficiais de fontes primárias de instituições nacionais e internacionais a posso dizer que 95% da informação que nós divulgamos é de fonte primária oficial e claro que usamos outros tipos de informação como vamos ver hoje por exemplo hoje vamos ver um pequeno vídeo feito por um cidadão e então isso não é um é uma fonte primária do que ele está mostrando não é e nós para nós entendemos bem o o que é que podemos fazer contra isto tudo é preciso não estudarmos o problema porque não tem como encontrar soluções de não estudarmos os problemas as soluções elas passam muito também por conhecer a máquina em como funciona a maçónica república federativa do Brasil esta corporação-estado como nós temos vindo a mostrar aqui através de documentos oficiais comprovadamente a república federativa do brasil é uma maçónica corporação-estado registrada na comissão de títulos e câmbios dos estados Estados Unidos então nós sabendo como funciona minimamente esse esse mecanismo essa máquina nós começamos a descobrir algumas formas de poder agir é obviamente que quem sou eu para dizer quais são as soluções não porque isso seria eu estar a arrugar que tenho respostas para os problemas complexos extremamente complexos de uma nação como o brasil e até do mundo também seria eu estar-me a apresentar como líder coisa que eu não tenho perfil minimamente o meu papel é simplesmente recolher informação o máximo que eu consegui e o mais profundo que eu consegui organizá-la de uma forma mais clara possível e simplificá-la ao máximo para poder transmitir ela ficar acessível ao máximo número de pessoas não tem como fazer uma simplificação muito grande porque as informações são complexas não é este tipo de informações não tem como nós apresentarmos em vídeos pequenos eu tenho vindo a fazer curtas os vídeos curtas que são introduções aos temas pessoa recebe algumas informações chaves tem acesso algumas fontes primárias muitas chaves de documentos instituições mas depois se ela quiser realmente conhecer mais a fundo ela vai ter que mergulhar por si própria nos artigos que nós lançamos nos vídeos ou então fazer uma pesquisa por si mesmo não é o meu papel é expor o máximo possível e para isso nós precisamos conhecer muito bem a mente de quem está por trás de todos estes esquemas e como é que funciona isso ontem houve uma pessoa que teve assim ela auxiliou-me a eu apresentar um artigo ontem que eu tinha lançado no blog sobre uma entrevista do general Mourão onde ele fala que existem cerca de dois mil mais de dois mil militares no governo desses 700 militares ocupam ocupam cargos civis e e essa pessoa fez-me assim uma pergunta que a resposta que eu dei a ela fez com que eu atualizasse o artigo para ficar bem mais claro que ela disse que não entendeu muito bem qual era a minha posição em relação a isso porque ela tinha me dado a ouvir na live de ontem sobre a privatização da educação brasileira ela ouviu-me falar do Mourão e ouviu-me falar muito sobre a inteligência do Mourão que é um cara muito inteligente aí ela viu-me publicar aquela entrevista do Mourão e a pessoa ficou Daniel não estou entendendo tu parece que está em cima do muro tu está elogiando o Mourão e ao mesmo tempo diz que está havendo um controle mental e isso auxiliou-me eu melhorar e o que eu passei para ela é que uma das coisas mais preciosas que nós temos primeiro eu não estava elogiando o Mourão uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é conhecer o inimigo sim esses caras são traidores da pátria logo é bom que a gente conheça o inimigo respeitá-lo reconhecer a inteligência que ele tem e jamais subestimá-lo então nós temos aqui três pontos que é conhecer o teu inimigo respeitá-lo e jamais subestimá-lo então quando eu falo que o general Mourão ele é muito inteligente eu não estou elogiando ele não eu estou reconhecendo e respeitando o inimigo porque o cara está entregando o Brasil e o cara está ocupando é um dos que está se mexendo para fazer com que os militares ocupem o Brasil e entreguem as riquezas às transnacionais então acredito que é uma coisa inteligente nós conhecermos o inimigo então eu delineei assim de uma forma bem simples e objetiva esses pontos mas eles são quatro pontos que conhecem o teu inimigo respeitam-o jamais o subestimes e não hesites e aqui tem duas respostas não hesites em amá-lo ou não hesites em destruí-lo aí depende como é que nós vamos encarar as coisas porque se nós olharmos de um ponto de vista mais digamos assim mais espiritual não hesites em amar os teus inimigos mas se nós formos olhar assim também de um ponto de vista eu até olho isso assim um pouco como dualidade não hesites em amá-lo é um pensamento cristão amar os inimigos mas não podemos ser inocentes e então vem vem assim a inspiração de Krishna que é Hindu onde para quem não sabe no livro no Bhagavad Gita é todo um livro sagrado Hindu que se passa numa batalha é Krishna falando com Arjuna num campo de batalha e com Arjuna está cheio de medo e Krishna está mostrando a ele que não tem problema e matar as pessoas do outro lado da batalha que era tudo familiares e amigos e mestres de Arjuna e Arjuna estava cheio de medo porque estava vendo toda a gente que ele conhecia do outro lado da batalha e então o que é conversado ali de forma nenhuma nós podemos olhar com os valores que nós temos aqui ocidentais precisamos sair um pouco dessa bolha cultural e educacional que nós recebemos no ocidente para entrarmos dentro de um outro tipo de filosofia mas aí dentro dessa visão espiritual que eu associei mais a Krishna não hesite em destruí-lo então nós temos eu achei muito muito legal a pessoa ter-me falar disso porque quando as pessoas falam comigo e trocam ideias comigo elas auxiliam-me a trazer cada vez uma clarificação maior até para mim próprio para eu me explicar melhor às vezes a pessoa fala qualquer coisa comigo ou pergunta-me e eu fico examinando pois é o que é que realmente eu penso sobre isso isso é muito interessante esse desenvolvimento ou seja o que está aqui a acontecer é uma troca uma troca entre mim ou seja eu estou expondo o meu trabalho os meus pensamentos muitas vezes os meus sentimentos e há um feedback para pessoas que muitas vezes são construtivos também recebo feedbacks que não são muito construtivos e eu não quero perder muito tempo com essas posturas esses feedbacks e simplesmente se eu sentir que a coisa está desgastando a minha energia sem ser com argumentos lógicos e que não seja com respeito eu bloqueio não vou nem perder tempo não vou permitir que alguém esteja na minha vida querendo criar confusão tenho todo o direito de discordar comigo mas com respeito respeita os teus inimigos respeita as pessoas que tu não concordas que não têm que ser inimigos até com um amigo nós podemos discordar então essencialmente é muito bom eu poder ter essa oportunidade de trazer isso quando eu sugiro para vocês assistirem palestras do Mourão elas são extremamente assim esclarecedoras sobre a agenda internacional que está preparada aqui para o Brasil que está sendo aplicada aqui ele está nos revelando e ele está pronto para ser o presidente porque em princípio o Bolsonaro não se vai aguentar muito tempo lá então é uma pessoa que tem vindo a trabalhar a mente de militares de empresários ele tem dado palestras por todo o Brasil desde o início praticamente não se ouve falar do Mourão mas ele é o mais ativo ele está juntando todos esses laços e o povo não está ligado nisso mas basta nós abrirmos e assistirmos as palestras de ele palestras dentro da maçonaria palestras dentro de federações de indústrias dentro de associações clube militar e ele está unindo essas mentes todas com essas palestras dele e o cara é muito inteligente temos que respeitar esse inimigo o cara é inimigo do Brasil ele está sendo amigo das transnacionais está sendo conivente com a participação de milhares de militares dentro de um governo ele diz que é porque esses militares são capacitados para os lugares que ocupam até no meio civil não existem pessoas capacitadas para exercer essas funções que os militares estão exercendo agora é preciso botar militares então nós estamos a ver que existe aqui um braço de ferro muito grande eu pessoalmente não tenho ismos não sigo ismos qualquer seja religioso seja político ideológico por isso é que eu sou acabo de ser alvo de ser chamado de comunista sou chamado de fascista sou chamado de colonialista sou chamado de nazista sou chamado de anarquista já fui chamado de tudo aí a pessoa fica assim às vezes muitas vezes procurando me classificar dentro de algum de alguma caixinha que ela queira mas fica difícil porque todo o meu trabalho eu não tenho um cariz ideológico ele simplesmente é bem objetivo bem técnico bem intelectual e tem um outro lado que é um trabalho mais de estudo da consciência que eu faço mas isso aí participam menos pessoas porque pouca gente está interessada nesse tipo de estudos e então nós podemos seguir em frente aqui neste estudo sobre a privatização da água brasileira a água eu quero dar as boas-vindas àqueles que chegaram entretanto são 10 e 14 da manhã do dia 23 de junho terça-feira e nós entendermos que a água ela é assim o bem podem estar a ouvir algum barulho são pessoas que estão fazendo aqui um trabalho aqui perto a água é simplesmente o segundo bem mais necessário à biologia humana porque em princípio nós não conseguimos viver muito tempo sem ar sem oxigênio depois é a água nós sem ar se não formos iogis não conseguimos ficar sem respirar mais que 5 minutos a maior parte de nós nem 5 minutos aguenta e se não formos iogis ou pessoas com trânio de mergulho a água é o segundo elemento que nós mais precisamos nós lá vem se não formos iogis ou pessoas com um trânio especial não conseguimos viver sem mais que uma semana sem água sem beber água e então ele é o bem o mineral mais valioso do mundo e como nós já vimos e vamos rever aqui vocês preparem-se porque mais uma vez vamos mergulhar em muita informação vamos ver alguma informação que eu já divulguei e outra nova como vocês vão poder ver o Brasil tem assim assumidamente já cientificamente reconhecido um dos maiores oceanos de água doce do mundo que é o Saga que é o sistema aquifro grande amazónia que junta dois aquifros mas que fica muito difícil de delinear onde é que termina um aquifro e outro possivelmente está tudo interligado possivelmente nós vivemos por cima de oceanos de água doce em todo o mundo e talvez até os governos já saibam disso mas querem manter a população subjugada é a mesma história de não liberarem energia elétrica gratuita que já existe a tecnologia para isso de colocar uma antena na casa e captar a energia elétrica do ar só que não permitem que esse tipo de tecnologia seja espalhada para opa eu já estava outra vez com o coisa ligado e vocês deveriam estar a ouvir um zumbido agora parou então um dos objetivos do sistema de controle é manter as pessoas dependentes em termos energéticos em termos de água então havendo tanta água porquê que essa água não é disponibilizada de forma gratuita porque existem pessoas que querem ganhar querem ter muito poder é a ganância e querem manter as pessoas simplesmente subjugadas a todo esse esquema então nós vamos aqui olhar vamos começar por olhar aqui uma notícia que foi enviada aí no grupo num dos grupos no grupo telegram do canal Daniel Simões que foi liberada no dia 23 de junho de 2017 na BBC Brasil que diz enquanto o rio Rio de Janeiro privatiza a água porque Paris Berlim e outras 265 cidades restatizaram o saneamento o saneamento inclui esgoto e água então isto em 2017 estava sendo feita esta pergunta e o que nós podemos ler aqui em baixo é que enquanto iniciativas para privatizar sistemas de saneamento avançam no Brasil um estudo indica que esforços para fazer exatamente o inverso devolver a gestão do tratamento e fornecimento de água às mãos públicas continua a ser tendência global crescendo isto em 2017 e o que nós vemos aqui é que diz serviços inflacionados ou seja a cobrança dos valores da água muito acima do que era cobrado quando a água estava sendo administrada pelo Estado contas muito maiores ineficientes ou seja os serviços são ineficientes fica faltando água por exemplo aqui onde eu moro a água muitas vezes chega colorida já teve períodos aqui que a água vinha amarela verde com cheiro de peixe não sei bem o que é que era e porquê que eles fazem isso será que eles não têm filtros o que é que está a acontecer e as contas da água são caras aqui é uma empresa que cuida da água aqui onde eu moro então nós estamos a ver a privatização de um serviço que não é feito da melhor maneira e continuam eles a dizer que com investimentos insuficientes ou seja o investimento em que? em reestruturar todo o sistema aqui de canalizações de filtragem de água purificação de água então a parte privada não faz isso de uma maneira eficiente aí o que é que acontece? o Estado retoma a administração desse tipo de serviços de água e saneamento isso é uma notícia de 2017 um caso muito conhecido que deu origem a um livro que eu já li esse livro que é A Guerra da Água é um caso da Bolívia de Cochabamba a desconstrução de um conflito e o que aconteceu nessa terra lá isto no ano 2000 foi que o serviço de água foi privatizado certo? e nós vamos ler aqui uma parte que eu já tinha até visto aqui onde é que é? aqui ó vamos ler aqui ó aproveitando-se da simbologia do recurso água no imaginário da população local durante as eleições de 1997 alguns grupos políticos prometeram a construção do projeto múltiplo Missi-Cuni e edificaram o mito de que ele seria a salvação para o déficit hídrico da cidade além do mais levou-se adiante a privatização do Serviço Municipal de Abastecimento de Água Potável e Esgoto que é Semapa isto na Bolívia para o consórcio transnacional Águas del Tonari sob a pressão do Banco Mundial ora nós ainda ontem estivemos vendo a participação do Banco Mundial através de um dos tentáculos dele que é a Corporação de Financiamento e Investimento agora não me lembro bem qual é o nome nós estivemos vendo a participação que o Banco Mundial está tendo na privatização da educação e tivemos vendo as consequências disso hoje nós estamos vendo que a participação do Banco Mundial também na privatização dos serviços de água com graves consequências para a população essas medidas e a atitude radical do Governo Nacional de pôr em prática as diretrizes do plano de ajuste estrutural a todo custo criaram um conflito de grande repercussão após vários dias de paralisação com um saldo de vários feridos e a morte de um jovem a multinacional decidiu deixar Roxabamba ou seja o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ser cobradas por contas altas demais o serviço de água a água não chegava nas melhores condições havia cortes de água isto não está deve estar descrito neste documento aqui eu fui pegar este documento mas eu li tudo isto no livro que fez este levantamento todo que era a guerra da água eles simplesmente a pessoa não pagava uma conta e eles fechavam a água não queriam saber se havia velhos em casa crianças doentes eles não queriam saber simplesmente fechavam e é o que acontece em muitos lugares mas aqui eles estavam não deixavam passar nada nenhuma conta por pagar e logo cortavam e cobrando taxas muito grandes pelo consumo de água e a água chegando com pouca qualidade então o que é que aconteceu as pessoas começaram a se manifestar e vem o estado e coloca a polícia defendendo uma transnacional quer dizer isso aí se nós olharmos bem profundamente é uma insanidade o estado de um país coloca um estranho em casa porque um país é uma casa e ele o estado coloca um estranho em casa que é uma transnacional cuidando de um serviço essencial como a água e esse estranho começa a não conseguir ou por não se interessar porque só visa o lucro a não praticar administrar o serviço de água da melhor forma aí o estado coloca a polícia defendendo essa transnacional esse estranho esse alienígena contra uma população que está revoltada pelas faltas de condições o resultado foi que houve vários feridos e a morte de um jovem então isso aí é um absurdo assim ou seja não existem partidos políticos aqui o que existe é a ganância no coração das pessoas de um sistema capitalista desenfreado que só visa o lucro em cima de qualquer sofrimento todas as lives eu lembro morrem 30 mil pessoas de fome por dia dessas 3.500 crianças o dinheiro todo que existe o Vaticano que é investido por exemplo só pelos Estados Unidos em forças militares tudo isso poderia acabar com a fome de um momento para o outro vamos em frente então o que aconteceu foi que depois destas manifestações a multinacional decidiu deixar a coxa a bamba a partir de então criou-se o discurso de que esta teria sido uma das raras vezes em que uma empresa multinacional havia sido expulsa pela sociedade civil local e este aqui gerou sim inspiração este caso ficou bem conhecido no mundo e gerou inspiração para que começassem a haver mais revoltas e a criação deste livro trouxe sim informação a muita gente aliás eu tenho um diagrama que eu criei que vamos ver aqui onde é que está aqui diagramas este diagrama que está aqui que eu já divulguei nas redes deixa-me diminuir para poder ver aqui pronto este diagrama que está aqui foi construído lendo esse livro eu fui lendo o livro A Guerra da Água e fui construindo este diagrama que está aqui como o Banco Mundial está a roubar as nações através das privatizações ora este que está aqui este gráfico este diagrama esquematizando todo o processo como é que é feito ele foi construído se não estou em erro por volta de 2012 2013 por volta disso porque já há algum tempo que eu ando estudando esta questão da água porque a água é um um bem essencial se vocês quiserem depois eu vou relançar este diagrama para vocês poderem ler todo o passo a passo como é que todo este esquema é feito para haver uma privatização de serviços essenciais mas está aqui esquematizado ele foi retirado desse livro então hoje nós vamos olhar que eu já no dia 17 de março de 2018 eu estava falando sobre isso sobre a privatização da água brasileira no dia 17 de março de 2018 eu estava falando ou seja há mais de dois anos que eu já estava falando sobre esta questão e e hoje o que hoje nós estamos vendo que é este artigo que lancei hoje de manhã eu praticamente não dormi hoje foi muito interessante aí eu construí este artigo e lancei eram 5 e calo da manhã mais ou menos que sobre a PL que vai ser votada hoje no Senado sobre a privatização da água e saneamento a PL 4162 4162 de 2019 como é que se chega a este culminar de haver uma proposta de lei que visa privatizar a água existe uma história aqui e é isso que nós vamos examinar e ver o contexto que nós estamos aqui olha para nós termos acesso a estas informações estarmos plenamente conscientes de todo este desenvolvimento a nível de PL a nível de visitas a eventos a fórum mundial a fórum económico mundial não tem como nós fazermos vídeos pequenos não é? então o músculo mental precisa ser treinado para conseguir absorver tranquilizar-se tranquilo ir recebendo informação permitir-se é isso receber informação para ter uma visão mais ampla sobre o contexto onde nós estamos inseridos então neste artigo do dia 17 de março de 2018 privatização da água brasileira a Kifro Guarani já pode ser alocado pela Nestlé com esta proposta de lei do Senado número 495 de 2017 então a ideia é que eles queriam que os recursos hídricos pudessem ser alocados alocados é alugado e a emenda altera a lei número 9.433 de 8 de janeiro de 1997 para introduzir os mercados de água como instrumento destinado a promover a alocação mais eficiente de recursos hídricos quando eles dizem mercados de água vem a questão estes mercados de água é mercado brasileiro ou inclui também transnacionais e uma coisa que é preciso ter muita atenção que é bom nós já termos isso agora aqui nesta maratona que nós vamos fazer aqui de estudo sobre isto nós termos em conta que não é porque uma empresa tem o nome Brasil no nome dela que ela é brasileira não é porque ela está registrada aqui no Brasil que ela é brasileira eu vou aqui mostrar para vocês um exemplo vamos aqui entrar dentro da comissão de títulos e câmbios dos Estados Unidos abrir aqui o meu registro aqui dentro e vamos escrever aqui Brasil certo vamos escrever Brasil para nós vermos e vamos clicar aqui na bandeira com a bandeira vão abrir todos os registros de empresas que estão registradas como brasileiras e assim eu não conheço todas mas por exemplo National Steel Aço Nacional esta company esta empresa não é brasileira mas ela está registrada como sendo brasileira vamos ver aqui outras que eu conheça mesmo eu estou me lembrando por exemplo Banco Santander Brasil SA não é uma empresa brasileira o Santander é espanhol mas está aqui como sendo brasileiro então é este disfarce que muitas vezes digamos assim a maior parte das pessoas não consegue reconhecer ela pensa que a empresa é brasileira muitas vezes porque tem Brasil no nome mas ela não é brasileira então a pergunta que eu ergo é essa que eu levanto estes mercados eles são para empresas privatização para empresas brasileiras ou seja o património continua dentro da nação Brasil ou estes mercados são para transnacionais disfarçadas de brasileiras não é? Então pronto a explicação da emenda que eles colocam é altera a política nacional de recursos hídricos que é o que eles estão fazendo agora também com esta PL de 2019 esta que é a PL 4162 eles também estão fazendo alteração na política nacional de recursos hídricos para priorizar o uso múltiplo e alocação mais eficiente dos recursos hídricos bem como para criar mercados de água mercados de água ou seja imagina estarem a negociar o ar que você respira para nós hoje isso é um absurdo cara eu respiro eu estou inspirando a de que dois segundos em dois segundos ou três em três segundos não sei bem aí eu vou ter que comprar a água então e se eu não tiver dinheiro para comprar eu fico sem respirar isso não tem lógica nenhuma mas a água é a mesma coisa não tem razão para a água ser paga principalmente quando já foi comprovado pela Universidade do Pará que existem lençóis de água a quantidade de água que existe aqui no Brasil pode sustentar o planeta inteiro por 250 anos e isso contradizendo os relatórios da ONU nós também vamos ver aqui mais uma vez que dizem que até 2030 vai haver 40% de déficit de água doce então isso é uma mentira enorme de um relatório que sai das Nações Unidas completamente desmentido por um estudo de uma Universidade Federal do Pará então eles querem criar mercados de água estão querendo ganhar em cima desse consumo nós vamos ver assim mais aqui adiante nós vamos ver qual tem sido a postura de empresas como por exemplo a Nestlé ou a Coca-Cola aqui no Brasil com casos específicos a lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 diz no artigo 1º a política nacional de recursos hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos a água é um bem de domínio público então ninguém pode ficar sem água é óbvio se não tiver água morre tem lógica as mudanças legislativas e constitucionais para cumprimento termos usado pela própria ONU para cumprimento da agenda 2030 isto é o que eles estão dizendo as mudanças legislativas e constitucionais que estão sendo aplicadas aqui dentro do Brasil são para cumprimento da agenda 2030 ou seja então as leis que estão sendo feitas aqui dentro do Brasil elas não estão atendendo o contexto nacional elas estão atendendo uma agenda internacional está sendo empurrada pela goela abaixo de todos os países é isso é exatamente isso que está a acontecer segundo a Secretaria Especial de Comunicação a SECOM ligada à Secretaria Geral da Presidência da República é preciso lembrar que isto foi escrito em 2018 afirma neste comunicado divulgado pela BBC para tornar os equipos possíveis de privatização ou seja já se estava falando nisso aí seriam necessárias mudanças na Constituição por meio de uma proposta de emenda constitucional uma PED olha isso aí é assim os caras chegam lá e vamos criar as regras de funcionamento aqui da casa aí cada um que vai para lá quer mexer nas regras da forma que quiser para atender as suas próprias necessidades então nós estamos a ver que é uma ONU as Nações Unidas que está querendo que seja cumprida uma agenda internacional para passíveis privatizações de aquíferos agora imagina se o aquífero já foi contabilizado até 500 metros de profundidade porque o estudo não conseguiu ir mais fundo porque é muito mais fundo o aquífero logo tem muito mais água do que foi conseguido contabilizar se tem água para sustentar o planeta Terra por 250 anos e os caras querem privatizar isso como assim então seriam necessárias mudanças na Constituição que é o que os caras têm andado a fazer a mudar a Constituição e a mudar as leis para atender as transnacionais que estão vampirizando o Brasil e diz esta notícia que saiu na BBC o governo poderia privatizar a aquífero Guarani como sugerem mensagens nas redes ou será que é fake news ah naquele tempo eu disse não aí vem o texto isto aqui é retirado da própria questionada pela BBC Brasil a Secretaria Especial de Comunicação SECOM ligada à Secretaria Geral da Presidência da República afirma que ao contrário do que dizem os textos nas redes sociais porque nas redes sociais as pessoas não sabem o que é que dizem não houve reunião entre Temer e o executivo belga Paulo Buch atual presidente da Nestlé porque na altura em 2018 começou surgindo essa conversa nas redes sociais que o Temer tinha se encontrado com o executivo Paulo Buch que é o atual na altura presidente da Nestlé e acredito que ainda seja durante o Fórum Económico Mundial em Davos na Suíça sempre a Suíça no final do mês de Janeiro houve um jantar promovido pelo Fórum Económico Mundial em que os dois estavam presentes diz a nota e esse jantar quando nós vamos ver quem é que estava presente ainda de acordo com a Secom não há no governo qualquer discussão em torno desse assunto mas agora estão privatizando e aí a lei está surgindo de onde? os caras quer dizer em 2018 estava dizendo não não estamos falando nada disso agora em 2018 surge uma proposta de lei para privatizar surgiu do nada foi essa ideia de criar essa proposta de lei sempre eles a querem esconder nós a revelar e depois tem muita gente diz não isso é mentira é teoria da conspiração está aqui as provas documentais não estou inventando nada estou mostrando o que foi noticiado e os documentos oficiais isto ainda não é nada estamos no início então de acordo com a Secom não há no governo qualquer discussão em torno do assunto da privatização do arquivo Guarani a assessoria da empresa da casa civil da presidência da república reforça a negativa não há nada a respeito disso em análise na casa civil de qualquer forma não seria fácil levar a DEA adiante segundo pesquisadores não não seria vai ser votado hoje no senado já passou pela câmara não existe qualquer possibilidade de privatização dos mananciais subterrâneos ou dos recursos hídricos brasileiros se for seguida a legislação vigente então se for seguida a legislação vigente então como dentro da legislação vigente em 2018 não seria possível a privatização dos mananciais subterrâneos ou dos recursos cívicos brasileiros então eles estão fazendo a alteração da lei para que seja então possível é um jogo muito cínico e demoníaco porque a água é a vida diz o professor e pesquisador Rodrigo Lila Manzioni da Faculdade de Ciências e Engenharia da Universidade Estadual Palíspita Unesp segundo a Constituição Federal e a lei 9.433-97 que é a lei das águas as águas são de domínio público o que não permite qualquer direito de propriedade sobre elas para mudar essa situação e tornar os arquivos possíveis de privatização seriam necessárias mudanças na Constituição por meio de uma proposta de emenda constitucional bom está havendo agora uma proposta de lei de mudança de lei e nós já vamos ver depois o que é que ela vai mexer para poder ser privatizado então aqui eles negam não ninguém está falando sobre isso ah não mas isso pode ser feito era muito difícil era preciso mudar a lei mudar a Constituição é o que estão fazendo hoje dois anos depois com uma proposta de lei lançada em 2019 ou seja um ano depois já acabam lançando a proposta e um ano antes estavam negando então vamos seguir em frente eu vou aqui fechar aqui estes dois para não estar a ocupar a memória e seguir aqui então no dia 17 de março de 2018 lançámos o artigo as contradições mediáticas sobre a venda do Aquifro Guarani então começou a haver contradições eu comecei a trazer isso tudo à tona por isso é que é bom criar estes artigos aí quando nós queremos fazer estas pesquisas fazemos este levantamento se vocês verem aqui no blog aqui do lado vocês veem estes botões aqui eles estão organizados por temas vocês clicando neles vocês vão encontrar todos os artigos que mencionem estas palavras então água vocês encontram todos estes arquivos que estão vendo aqui então começou a haver contradições mediáticas sobre essa venda dos Aquifros a privatização e o desespero em procurar desmentir as negociações para a venda ou a alocação dos recursos hídricos brasileiros para corporações estrangeiras e eu fui pegar ver onde é que andavam essas contradições fui ler um bocado de coisa e comecei a colocar aqui em janeiro de 2018 a Folha de São Paulo noticiou o jantar a portas fechadas no Fórum Económico Mundial a portas fechadas entre o presidente brasileiro Michel Temer e o presidente da Nestlé Paulo Bulk e alguns outros poucos convidados agora vejam quem são os convidados tais como colunista da Folha de São Paulo Maria Cristina Farias presidente do Itaú Cândido Brasher presidente do Bradesco Luís Carlos Strabo diretora da Universidade de Oxford e Ngeir Wood que era a diretora sim e o presidente executivo da Cinépolis Alexandre Ramírez o encontro foi mediado pela diretora de estratégia regional do Fórum para a América Latina Marisol Arguetas de Barilas já aqui eu já começo a fazer assim a ver um padrão aqui nós vemos assim tem o Temer o Temer é o cara que vai abrir as portas para a privatização para a Nestlé certo aí tem o colunista da Folha de São Paulo que fica sabendo da negociação mas vai liberando as informações conforme o sistema quer não conta ainda diga que não lance dizendo que não não está a acontecer nada tem que sempre haver jornalistas se vocês procurarem por exemplo nas reuniões do grupo Bilderberg tem lá diretores de jornais tem sempre diretores de jornais presentes porque é preciso haver uma manipulação da opinião pública certo aí tem presidente do Itaú para que é que está aqui um representante de um banco e está aqui outro presidente do Bradesco dois presidentes para quê? porque tudo isto vai precisar de financiamento e estes financiamentos vindos do Banco Mundial têm que ir para algum lugar então passam pelos bancos para chegar nas empresas e para chegar no Estado vai pelo Banco Central e tem todo aquele trâmite de dinheiro aí tem a diretora da Universidade de Oxford que é uma inteligência nisso aí e o presidente executivo da Cinépolis Alexandre Raminos como assim da Cinépolis? trabalhar em marketing é preciso fazer um marketing para isto tudo o encontro foi mediado pela diretora de estratégia regional para a América Latina então existe uma estratégia estratégia regional do fórum para a América Latina então se é só um jantar porque é que está lá a diretora de estratégia né está sendo feita alguma coisa que é preciso uma estratégia né eu quero dizer eu vejo logo assim os sinos a tocar gera logo perguntas eu não estou afirmando eu estou perguntando né aí começamos a ver Brasil é tema de dois eventos em Davos nesta quarta ora como assim então o Brasil vamos aqui abrir isto foi na folha aí o Brasil é tema de dois eventos em Davos nesta quarta-feira isto é de de janeiro de 2018 né e diz aqui né está aqui em Davos para quem depois quiser ver e diz segunda folha a qual como mencionado acima tinha um jornalista participando do jantar reparem bem porque é que um jornalista está lá dentro desses eventos isto é bom nós explicarmos direitinho estes detalhezinhos como é que estas coisas funcionam por isso é que um vídeo pequeno curto não pode mostrar estes detalhes todos né então estava lá esse jornalista participando do jantar no encontro foram debatidos os seguintes assuntos segunda folha né as eleições no Brasil no contexto das mudanças políticas e económicas na região a imagem do Brasil entre os líderes globais e regionais olha porque é que eles estão tão interessados em falar sobre isso né o Brasil teve dois eventos onde o Brasil foi o tema nós já vimos nos estudos que tivemos fazendo sobre os arquivos da família Rothschild também uma fonte primária de documentos oficiais que o Brasil é o único país que tem uma pasta específica dentro dos arquivos da família Rothschild claro que tem Inglaterra lá tem a França porque a família Rothschild tem representantes na Suíça na Itália tinha a França tinha na Inglaterra mas nenhum desses países tem uma pasta própria para eles o Brasil tem porque é que a família Rothschild os arquivos da família Rothschild tem uma pasta só para o Brasil pela mesma razão que o Brasil é tema de dois eventos em Davos no Fórum Económico Mundial e eles estão vendo as eleições no Brasil no contexto das mudanças políticas e económicas da região e lembrando uma coisa estava aqui a diretora de estratégia a estratégia porque existe alguma coisa que querem fazer e precisam de uma estratégia a Folha explica ainda que este jantar foi uma antecipação ao encontro promovido pelo Fórum Económico Mundial nos próximos dias 13, 14 e 15 de Março em São Paulo com o tema América Latina no momento da virada dando forma à nova narrativa opa como assim nova narrativa aí eu questionei que nova narrativa é essa hoje nós temos o novo normal aí aparece a nova narrativa aqui isto tudo ali é nova ordem mundial claro que é e esse tema aí é muito interessante América Latina no momento da virada que virada é essa olha bem todos estão falando do que América Latina no momento da virada dando forma à nova narrativa que nova narrativa é essa o que é que está acontecendo será que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabia lá em 2018 lembremos que pouco depois do evento de 13 a 15 de Março acontecerá o Fórum Mundial da Água em Brasília 18 a 23 de Março espera aí olha bem a sequência de acontecimentos então quer dizer nós aqui em Janeiro nós temos o jantar em que participam estes personagens todos aqui no Fórum o Brasil é tema de dois eventos lá além destes dois eventos onde o Brasil é o centro das atenções acontece este jantar aqui aí esses eventos têm como tema as eleições do Brasil aí no dia 13 e 14 ou melhor aqui no dia 13, 14 e 15 de Março acontece a América Latina no momento da virada dando forma à nova narrativa e depois passado três dias começa o Fórum Mundial da Água aqui e eles dizem não, não está a acontecer nada por que estão fazendo isso tudo estão se encontrando dentro desses temas porque aí a gente começa a fazer essas perguntas pertinentes não, tu está com a mania de quê? da perseguição não, vocês é que estão fazendo estes eventos aí uns atrás dos outros tudo aponta para uma privatização da água para uma nova narrativa e que nova narrativa é essa? e nós hoje estamos comprovando por que é que isso estava tudo a acontecer naquele tempo aparentemente alarmados em relação à notícia que tem vindo a se espalhar na internet de que a Nestlé e a Coca-Cola querem comprar o Aquifro Guarani a BBC Brasil no dia 11 de março divulgou uma nota da Secretaria Especial de Comunicação de Secó desmentindo o encontro a portas fechadas entre Temer e o presidente da Nestlé desmentindo o encontro eu estou querendo dizer não teve eles dizem que não teve o jantar mas lá em cima estava confirmando que teve o governo o governo poderia privatizar Aquifro Guarani como sugerem mensagens nas redes questionada pela BBC Brasil a Secretaria Especial de Comunicação Secom ligada à Secretaria-Geral de Presidência da República afirma que ao contrário que dizem os textos nas redes sociais não houve reunião entre Temer e o executivo Paulo Duque atual presidente da Nestlé durante o Fórum Económico Mundial em Davos na Suíça no final do mês isto está repetido de propósito que é para nós podermos fazer esses ciclos e seguir em frente em todos estes estudos e diz a Secretaria diz houve um jantar promovido pelo Fórum Económico Mundial em que os dois estavam presentes apenas isso não tem nada a ver é incrível isso ainda de acordo com a Secretaria não há no governo aqui depois está repetido eu repeti de propósito não adianta nós estarmos a ler isto tudo agora novamente mas eu repeti de propósito o texto para fechar esse entendimento mas as propostas de mudança na Constituição já existem o Equifo Grani pode ser alocado pela Enesclé se esta PLS for aprovada projeto de lei do Senado 495 de 2017 isto era a alocação ou seja não era a privatização só que como nós vamos ver depois mais adiante nós vamos ver que a Coca-Cola já está aqui no Brasil há 70 70 anos ou 60 anos aqui então se não pode alocar se não existia lei para alocar se não existia lei para privatizar como é que a Coca-Cola estava aqui secando fontes nós vamos ver isso mais adiante então pronto aqui tem a Ementa que altera aí a mesma coisa explica a Ementa altera a política nacional de recursos cídricos e pronto e eu no final eu digo evidentemente não existem na altura não existem documentos oficiais em relação à venda do Equifo Guarani a corporações internacionais mas a sequência de encontros em datas tão próximas entre as altas instâncias do governo brasileiro e de bancos brasileiros com corporações como a Nestlé diretamente ligada à privatização internacional de recursos hídricos em diversos países do mundo e fóruns que tratam de assuntos económicos políticos e da própria água estão dando imensas razões para que cada vez mais pessoas desconfiem que é isso mesmo que está acontecendo a privatização da água aqui no Brasil mais desconfiadas as pessoas ficam quando é explicado pelo BBC que para tal venda acontecer precisam acontecer mudanças na Constituição brasileira e as pessoas descobrem que já existem propostas no Senado para que tais mudanças constitucionais aconteçam então o jogo está sendo assim os caras vão avançando vão negando mas vão avançando então depois no dia 2 de agosto este aqui atrás era do dia era de março e aqui em agosto ou seja março abril maio junho julho agosto cinco meses depois lanço o artigo nova crise da água em São Paulo só porque querem claro então houve uma crise da água neste período lá em São Paulo e eu digo a mentira sobre a falta de água no Brasil continua e tem muitos aliados dentro das diversas instituições consideradas oficiais e por isso credíveis este é uma uma imagem também da BBC Brasil que mostra o sistema aqui grande amazónia que inclui o aqui amazónia e o aqui aqui alter do chão se não estou a erro são esses os nomes e aí ainda tem o sistema aqui só este aqui que é o chamado saga são esses dois aqui juntos tem uma extensão de um milhão e trezentos mil quilómetros quadrados é maior é assim um tamanho brutal o volume de água calculado até 500 metros de profundidade porque não foi possível calcular o volume abaixo disso é de 162 mil quilómetros cúbicos para quem não sabe o que é que é um metro cúbico para nós termos uma melhor ideia um metro cúbico é um cubo com um metro de cada lado todos os lados têm um metro um quilómetro cúbico é um cubo com um quilómetro de todos os lados olha aqui estamos a falar de 162 mil cubos desses com um quilómetro em todos os lados é muita água é muita água e não tem não tem razão para que o brasileiro esteja pagando água principalmente tendo uma taxa de imposto altíssima que vai para 30 e tal 40 e tal por cento apesar de não ser das mais altas do mundo existem países principalmente nos países escandinavos no norte da Europa os impostos são muito altos lá mas lá são altos mas o sistema funciona como eu já disse eu morei na Holanda durante 4 anos e eu podia faltar uma manhã ao trabalho que eu consegui nos correios no banco lá na nas finanças eu podia ir em vários resolver várias coisas numa manhã e resolvia lá as coisas funcionam aqui o povo está pagando imposto e as coisas não funcionam então pronto aqui está o mapa da riqueza da maior riqueza que existe aqui no Brasil porque nem sequer o minério consegue ser retirado sem água porque o minério quando é retirado ele vem por exemplo escava-se um buraco ou escava-se uma montanha para tirar ferro o ferro não vem não se tira barras de ferro dentro da montanha dentro da terra é pedaços de terra que precisam ser lavados com muita água que fica tóxica altamente tóxica depois são também administrados ácidos para derretir várias substâncias até que sobra só o ferro refinado todo um processo altamente tóxico gera lama tóxica é preciso desviar rios fluentes para poder fazer esse processo praticamente todas as mineradoras fazem isso elas desviam cursos de rios para poder gastar incontável quantidade de água e esta é a maior riqueza é a água simplesmente entrevistado pelo BBC Brasil António Carlos Zufo engenheiro e professor do departamento de recursos hídricos da Unicamp notícias relacionadas à escassez de abastecimento de água devem ser cada vez mais comuns nas próximas décadas no Brasil porquê? porque não há um investimento para sacar esta água daqui captar esta água e simplesmente distribuí-la pelo país hoje eu já disse isso outras vezes hoje existe tecnologia relativamente fácil de ser construída que pode captar água aqui e distribuir por todo o Brasil não tem mistério isso aí isso não é feito a escassez acontece por falta de boa vontade política e por pressão das transnacionais que querem o povo dependente energeticamente e a nível de abastecimento de água e de comida também cada vez mais eles incentivam as pessoas isso por exemplo em Portugal aconteceu assim de uma maneira muito intensa o pequeno produtor cada vez mais foi convidado para ir morar nas cidades atrás do sonho americano de ter sucesso e ser alguém aí os filhos começaram a largar as terras e a ir para as cidades e começou a não se conseguir produzir mais nos interiores de Portugal aí as pessoas ficam dependentes das grandes produtoras de comida transnacionais comida importada cheia de agrotóxicos e o Portugal era muito rico e a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil hoje imensas coisas aqui no Brasil são transgénicas nós vamos no supermercado e é tudo cheio de agrotóxicos é difícil encontrar já produtores eu consegui encontrar aqui pequenos produtores mas eles têm imensa dificuldade de conseguir trabalhar a terra e ter que se dirigir depois ao centro da cidade para vender os seus produtos então o que é que eles escolhem fazer? eles vão ao centro de distribuição alimentar aí compram os produtos lá e vêm vender aqui muitos deles acabam por desistir de produzir na própria terra porque fica muito difícil então a escassez de água ela só vai acontecer por falta de boa vontade política e pelas pressões transnacionais nova crise da água o que pode ser feito para evitar outra seca em São Paulo isto no dia 1 de agosto de 2018 gostava de saber isto pergunto eu porque o governo e estes especialistas dos recursos hídricos do Brasil não mencionam os estudos do professor Francisco Matos do Instituto de Geo e Ciência da Universidade Federal do Pará eu fico sempre em dúvida se é Pará se é Pará é Pará a gente avançou bastante e passámos a chamar Saga e isto aqui quem está falando aqui estas palavras é do professor Francisco Matos do Instituto de Geo e Ciência da UFPA a gente avançou bastante e passámos a chamar Saga Sistema Equifro Grande Amazônia o sistema fizemos um estudo e vimos que aquilo que era o altar do chão é muito maior do que sempre se considerou e criámos um novo nome para que não ficasse essa confusão segundo a pesquisa o Equifro possui reservas hídricas estimadas preliminarmente em 162.520 quilómetros cúbicos sendo a maior que se tem conhecimento no planeta isso considerando a reserva até uma profundidade de 500 metros porque não se conseguiu fazer a pesquisa para maior profundidade ou seja existe muito mais água do que essa que foi calculada o Equifro Guarani que era maior tem 39.000 quilómetros cúbicos e já era considerado o maior do mundo ora este aqui com 39.000 era considerado o maior do mundo este tem 162.500 quilómetros cúbicos ou seja é quatro vezes maior do que este aqui que era considerado o maior do mundo agora junto aos dois imagina o Equifro está posicionado nas bacias do Marajó Pará Amazonas Solimões e Acre todas na região amazónica chegando até a bacias subandinas para se ter ideia a reserva de água equivale a mais de 150 4 trilhões de litros daria para abastecer o planeta por pelo menos 250 anos e aqui está o sistema Equifro Grande da Amazónia este esterto de mapa que nós estamos vendo aqui é esta região aqui em cima no norte do Brasil é o Saga apenas aquele não está considerando este arquivo aqui este arquivo este Equifro aqui embaixo este está no Brasil e ainda sai para os países vizinhos então esta parte aqui é só o Saga só esse aí já dá para alimentar o planeta por 250 anos não se está falando dos outros o maior Equifro do mundo fica no Brasil e abasteceria o planeta por 250 anos isto é uma notícia da UOL saiu na UOL mas não foi dada assim está aqui para quem quiser ver não foi dada muita importância a isso e então eu revelo mostro a contradição a agenda 2030 que é tal que lá atrás nós estávamos vendo que fica empurrando essa agenda de privatização da água para serem cumpridas as metas que a agenda determina a agenda 2030 não existe para ser cumprida mas para além de ajudar a propagar certas ideias que vão contra os interesses dos países onde atuam evitar ela existe também para evitar que a população se revolte aqui está uma das grandes manipulações da agenda 2030 aqui neste neste diagrama aqui que eu fiz eu coloco o Brasil só poderá ser soberano quando se libertar deste controle eu esquematizo eu gosto muito de esquematizar ideias acho que é muito legal auxiliar nós a simplificar é uma das formas que eu encontro de simplificar este diagrama aqui ele está dividido em hemisfério norte em cima vermelho e hemisfério sul verde embaixo e o que eu coloco aqui o BIS é o centro o BIS com City of London eu não sei porque eu escrevi London City é City of London mas pronto agora o diagrama já está circulando eu vou deixar Vaticano e Washington DC quem está no centro de tudo é o BIS mas depois tem estes tentáculos todos e eu coloco aqui a Organização das Nações Unidas é um dos tentáculos do BIS da City of London do Vaticano e do Washington DC é um dos tentáculos é a ONU Organização das Nações Unidas com a Agenda 2030 e de 2020 aqui eu também podia ter escrito Agenda 21 porque a Agenda 2030 é apenas um capítulo da Agenda 21 do século XXI a Agenda 2030 é o capítulo dos objetivos que eles querem atingir até 2030 então já ficam sabendo que existe uma agenda para o século e para que é que serve essencialmente a Agenda 2030 das Nações Unidas para ela influencia o pensamento as percepções a organização social e política no hemisfério sul ela influencia extremamente isso quando nós vemos como já vimos em artigos passados e vídeos as fundações como a Open Society Fundations a Fundação Bill & Melinda Gates Fundação Ford todas essas fundações elas fazem investimentos no hemisfério sul para quê? para manipular o pensamento eles influenciam manipulam o pensamento as percepções de realidade das pessoas a organização social e os objetivos das organizações sociais e a política e com isso eles controlam o povo brasileiro e o povo brasileiro trabalha para gerar riquezas naturais água minérios florestas energia e clima que depois são roubadas pelas transnacionais multinacionais e corporações financeiras internacionais então este esquema que está aqui ele mostra qual é o papel das Nações Unidas e então essencialmente a agenda 2030 ela existe também para evitar que a população se revolte lançando relatórios como este que está aqui onde diz que até 2030 o planeta pode enfrentar déficit de água de até 40% alerta relatório da ONU como é que isto vai evitar revoltas? vai evitar porque as pessoas ficam com medo que a água acabe e então elas ah é um problema onde é que está a solução? e aparece os salvadores sempre os mesmos ah nós temos uma solução a agenda 2030 para os recursos hídricos então diz aqui isto é de 2015 esta notícia até 2030 o planeta pode enfrentar déficit de água de até 40% alerta relatório da ONU aqui nós não temos imagem mas a ONU esta agenda 2030 é consistida é constituída de 17 programas entre eles tem um programa dedicado à água mas eles abranjam praticamente todas as áreas da vida desde educação trabalho economia por aí vai para contextualizar cada vez mais toda esta mentira considerando que a água será a mais valiosa commodity do mundo isto já é dito não é por mim é por muita gente que estuda o valor que a água tem em termos de de minério convém estudar as seguintes informações então eu depois eu dou aqui algumas indicações e no dia 8 de agosto 2018 este aqui era data este era do dia 2 e 6 dias depois eu lance este outro artigo seca no Brasil e a exploração de água por empresas internacionais onde eu mostro que neste estudo consideremos a delicadeza das seguintes questões e lembremos que a discordância das respostas poderão ser a origem de graves crises humanitárias parem bem o que é que eu estou aqui dizendo neste artigo nós devemos considerar a delicadeza das questões seguintes e lembrar que a discordância das respostas a essas questões podem ser a origem de graves crises humanitárias e as questões são essas todos têm direito a ter acesso a água mas como acessarão a água se ninguém escavar o solo porque para nós conseguimos acessar esta água que está aqui não é o seu o seu Francisco o senhor Francisco o senhor Pedro o senhor Paulo o senhor Emerson que vai aqui com a sua inchada cavar para cavar este poço não isto aqui tem que ser trabalho industrial organizado pelo Estado ou por empresa é um trabalho de grande porte e então quem é que vai escavar isso aí todos têm direito a ter acesso a água todos obviamente quem não tem água morre outra pergunta o Estado tem direito de cobrar pela captação e distribuição de água será que tem ou não havendo tanta água se pagando tanto imposto fica a pergunta eu não estou aqui neste momento respondendo só estou lançando as perguntas se o Estado não investe na captação e distribuição de água à população quem o fará se não privados aqui existe uma das coisas que pelas quais se procura denigrir a função do Estado e parênteses eu não defendo a existência do Estado para mim nós temos que chegar num nível de consciência de maturidade mental de maturidade de relacionamentos humanos onde nós não precisamos mais do Estado mas neste momento não tem como existe uma intenção de denigrir os serviços do Estado para que os privados possam adquirir esses serviços que é o que está a acontecer aqui no Brasil foi notória tudo isso até as universidades elas têm vindo a ser denigridas universidades estaduais federais independentemente de alguns de imperfeições que possam existir dentro das instituições consumo de droga alguma o que acontece é que como nós estivemos vendo na live passada toda essa o denigri da imagem das universidades está gerando a privatização da educação com o financiamento do Banco Mundial e isso está fazendo cada vez mais a educação ficar tecnológica e vai colocando de parte de fora as pessoas que não têm capacidade económica para acessar a tecnologia para poder acessar essa fonte de conhecimento de estudo das universidades por meios tecnológicos à distância e é nisso que o sistema de privatização da educação está investindo muito então se não existir um Estado para investir na captação e distribuição de água à população quem o fará se não privados mas nós já vimos atrás o que é que os privados fazem a maior parte deles que simplesmente não conseguem atender as populações da melhor mãe querem ganhar dinheiro não querem proporcionar qualidade de água nem qualidade de saneamento e acaba por haver muita insatisfação por parte das populações privados nacionais e estrangeiros que investem na captação de água em seus próprios terrenos para fins pessoais ou de comercialização têm o direito de negar o acesso a esta por parte de terceiros necessidades e sem possibilidade de pagar aqui deveria ter um ponto de interrogação que eu não tenho reparem bem havendo privados nacionais ou estrangeiros que sejam pessoas ou empresas que são privados têm o seu terreno eles próprios estão captando a água eles têm direito de negar acesso à água por parte de pessoas que estejam necessitadas dessa água e sem possibilidade de pagar será que isso deve ser feito? Lembre-se do que é que eu disse estas questões que estão aqui as respostas a estas questões a discudência de respostas a estas questões poderão ser a origem de graves crises humanitárias estas questões são bem pertinentes e porquê que eu estou fazendo estas perguntas? porque tem havido casos que nós vamos ver aqui que secam fontes empresas que ficam captando água de fontes de lençóis e secam e as comunidades que moram ali ficam sem água e aí? e eles não permitem que as pessoas acessem a água enquanto eles estão tirando e aí? como é que fica isso? então esta questão da água é muito delicada porque ah é privado é meu está no terreno sim mas quando se fura no lençol freático está-se puxando a água do lençol freático não só a água que está debaixo do terreno privado está-se puxando a água de todo o lençol freático e o lençol freático pode ser gigante pode abranger vários municípios então como é que isso só pode ser resolvido com consciência com consciência tem que haver um sentimento de união entre as pessoas e isso é o maior desafio é o maior problema é o maior desafio e é a única solução que vai resolver os problemas da humanidade é um sentimento de união entre as pessoas a não ser que isto bom então investir na qualidade de vida da população em geral sempre evitou que esta se revolte contra o Estado e empresas depois de quase 80 anos no Brasil Coca-Cola libera ora mas o que é que aconteceu aqui depois de quase 80 anos no Brasil Coca-Cola libera para a população água das fontes que explora e anuncia isso como se estivesse fazendo uma grande beneficência os caras tiveram 80 anos a Coca-Cola teve 80 anos aqui no Brasil não permitindo que ninguém acessasse as fontes que ela acessa e secou fontes aqui no Brasil e em outros outros países do mundo assim como a Nestlé fontes reparem bem a quantidade de água que é tirada por estas empresas para secarem fontes ora depois de 80 anos depois de começar a ver todas estas questões da água e tudo e começou a ser trazida a questão da privatização da água para gerarem uma imagem positiva dos privados destas grandes empresas os caras de repente liberam à população a água das fontes que exploram 80 anos só que fazem fizeram assim um marketing com isso olha aí nós estamos abrindo as fontes nós somos muito bons olha aí dizem que nós somos maus não somos não nós estamos dando de graça da água como assim cara a água é depois do ar o bem mais precisoso à sobrevivência humana e para uma vida com qualidade logo toda a água que se encontra dentro das fronteiras do Brasil é do brasileiro a Coca-Cola não é brasileira porque aquela teve 80 anos aqui não permitindo o acesso às fontes de água mas como se deverá processar o acesso à água captada por terceiros à luz das questões levantadas lá em cima lá no início que eu fiz há pouco é aqui que a coisa se complica os recursos hídricos do Brasil estão sendo explorados há bastante tempo pela Coca-Cola pela Nestlé e por outras empresas internacionais estes recursos estão sendo privatizados a própria Coca-Cola responde-se que sim a empresa está comprando recursos hídricos no Brasil olha bem a Coca-Cola está envolvida na compra de terrenos e fontes de água mineral para fins exploratórios sempre existe a possibilidade de comprar terrenos com fontes de água mineral ou seja eles não compram naquele tempo isto aqui não sei se tem a data de quando é que isto foi lançado não não tem aqui deixa eu ver se tem não tem não não tem isto é dentro do próprio site da Coca-Cola eles não estão comprando as fontes eles compram os terrenos mas aí utilizam as fontes que estão nos terrenos eles só compram os terrenos que tiverem fontes por baixo e aí a água está sendo privatizada ou não o cara está no seu terreno aí simplesmente como está no terreno pode fazer um furo e nós vamos ver aqui um pouquinho mais adiante como é que são estes furos que não é um furo aí do senhor Messias ou do senhor Daniel do senhor Paulo que abre um poço em casa não são furos assim não são furos industriais a gente já vai ver isso aqui um pouquinho mais adiante uma empresa que tem os seus produtos à base de água com certeza procurará construir as suas infraestruturas onde existe tal elemento vamos contextualizar as informações porque estas são apercebidas de acordo com a forma como são apresentadas consideramos assim que a Coca-Cola está no Brasil desde 1941 nós temos aqui a linha histórica da Coca-Cola isto aqui não foi olha aqui eu não me lembrava mas isto está aqui uma boa cronologia para ser inserida dentro do mundo de crónomos para quem não conheça o mundo de crónomos é uma cronologia lançada pelo canal Daniel Simões que é um site onde são lançadas têm sido cruzadas diversas cronologias oficiais de instituições nacionais e internacionais apresentando um panorama bem diferente da história do que aquela que é contada e não estou inventando é retirado das próprias instituições então tem aqui desde 1941 durante a segunda guerra mundial é quando eles entram aqui no Brasil isto aqui foi a linha do tempo foi lançada em 2016 e eu digo assim não consegui determinar a quantidade exata de fontes de água natural exploradas pela companhia uma vez que as informações sobre estas estão dispersas ou seja as informações sobre as fontes que eles estão explorando não estão no mesmo lugar não existe uma lista ele está disperso e tive que andar caçando no link 1 encontramos 11 fontes no link 2 encontramos 4 fontes sendo que uma delas não está na lista do link 1 no link 3 mais uma fonte é mencionada estes links são estes aqui embaixo então eu consegui fazer o levantamento destas fontes de 13 fontes exploradas pela Coca-Cola aqui no Brasil fonte Iguaba fonte Icoara em São Paulo fonte mina da lua fonte das flores não consegui ver que estado era fonte José Gregório em São Paulo fonte Santa Maria fonte São Brento em Alagoas Alagoas? sim fonte São Brento em São Paulo fonte Ijuí Cristal no Rio Grande do Sul fonte Gênesis 1 fonte Ipiranga fonte Monte Sião em Mato Grosso do Sul e fonte São José em desculpem eu não conheço ainda os estados assim Goiás ou Goiânia? agora fiquei na dúvida pronto então estas são as fontes exploradas pela Coca-Cola que eu consegui fazer o levantamento na altura apesar da Coca-Cola estar no Brasil desde 1941 só agora em 2018 depois de quase 80 anos a empresa está começando a permitir que as comunidades das regiões e que atua tenham acesso gratuito à água explorada pela companhia e aqui está a Coca-Cola então faz aqui também dentro do site anuncia a abertura de fontes no Fórum Mundial de Águas cada vez vai ao Fórum Mundial de Águas aqui no Brasil ei nós vamos abrir as fontes e acaba por ir é um marketing isto em termos corporativos empresariais chama-se um case case são ações só são ambientais que as empresas fazem para parecer que são amigas do ambiente e das comunidades chama-se case e então eles vêm anunciar isso no Fórum Mundial de Água o presidente da Coca-Cola Brasil Henrique Brown anuncia a abertura das fontes ei o cara é muito bom depois de 80 anos aqui no Brasil sem permitir acesso à água então diz a Coca-Cola anunciou a abertura de fontes de água mineral da marca Cristal essa iniciativa permite que as pessoas de comunidades vizinhas às fontes vejam bem o que é que diz aqui tenham acesso à captação de água gratuitamente a ação está alinhada com o tema do 8º Fórum Mundial da Água Compartilhando Água até o fim do ano até o fim do ano estarão disponíveis para a população 8 fontes de cristal em São Paulo Rio de Janeiro Goiás Minas Gerais e Alagoas mas foi só até o final do ano de 2018 a partir daí pronto já não fecharam as fontes para as pessoas é assim é uma hipocrisia muito grande é um cinismo muito grande aí a Coca-Cola forma a aliança para ampliar acesso à água em comunidades a gerente de operações explica o plano isto em 2017 reflorestamento e conservação de bacias hidrográficas são questões já abordadas pelo sistema Coca-Cola Brasil por meio de programas que atingem mais de 103 mil hectares no país olha aí os programas que eles têm só que quando a gente vai ver estes programas que eles fazem e eu sei conheço isto por dentro porque eu estive trabalhando no Instituto Chico Mendes não no Inc. Bio mas no Instituto Chico Mendes o primeiro Instituto Chico Mendes criado aqui no Brasil eu estive trabalhando lá e eu conheci como é que funcionavam estas empresas através desses cases esses programas socioambientais simplesmente para disfarçar a destruição toda os caras destroem um monte por exemplo uma indústria mineira crava caracos de buracos um impacto ambiental incrível geram assim milhões de metros cúbicos de lama tóxica e depois vão plantar umas árvores aí diziam nós aqui com esta comunidade tiveram as crencinhas e as mulheres vieram os senhores os jovens estivemos plantando umas árvores aqui aí os caras dão foco naquilo e dizem nós somos amigos do meio ambiente só que lá atrás está a destruição toda que é irrecuperável e a Coca-Cola Brasil quando ela está falando em conservação de baseias hidrográficas como é que ela vai conservar se grande todo o sistema de produção do produto deles que é a Coca-Cola é feita com água e para produzir um litro de Coca-Cola são precisos não sei quantos litros de água como é que eles vão garantir a conservação se é uma produção imensa imensa de Coca-Cola aqui dentro são tudo contradições eles querem lançar areia nos olhos das pessoas por isso é que agora nós ainda vamos chegar aqui a viagem está sendo interessante nós ainda vamos chegar aqui ao artigo que eu lancei hoje da PL 4162 de 2019 da privatização da água opa opa eles simplesmente todo este jogo este jogo de cintura que eles fazem é para privatização da água Fórum Mundial da Água Coca-Cola Brasil assina compromisso pela segurança hídrica compromisso com quem? deve ser com a população não representantes de 18 grandes empresas incluindo a Coca-Cola Brasil assumiram na tarde desta segunda-feira 19 o compromisso de atuar de forma efetiva para ajudar a garantir a segurança hídrica nacional surgem as perguntas o acesso das comunidades às fontes de água exploradas pela Coca-Cola deveria ter estado sempre liberado desde o início e deveria ter continuado aberto depois de 2018 porque eles só abriram ali um período até o final de 2018 quais os objetivos reais destas empresas quanto tais projetos dar qualidade de vida suficiente à população de forma que esta não se revolte contra a exploração de riquezas nacionais eu já estou respondendo na pergunta eu já faço isso de propósito mas não podem estar a acusar de eu estar a afirmar coisas eu estou perguntando o Brasil enfrenta gigantes desafios no que diz respeito à distribuição de água e saneamento não só devido à complexidade dos projetos quanto devido à corrupção política e empresarial existente no país segundo o plano nacional de saneamento básico serão precisos cerca de 508 bilhões de reais em 20 anos para que todos os brasileiros possam ter acesso a água e saneamento como realizar tal empreendimento sem a participação de privados virtualmente impossível perante isto surge a questão do coração humano quantos privados multinacionais se aproveitarão desta necessidade nacional para lucrarem de forma injusta porque eles surgiam aqui como salvadores da paz nós vamos aqui auxiliar investir aqui para auxiliar vocês a sério qual é a empresa que vai fazer um investimento para auxiliar seja quem for os investimentos são para ter lucro só se pegarem uma parte do lucro só para fazer ali uma caridade ali qualquer então existe isso aqui faz parte dos movimentos revolucionários como eu tenho vindo a esclarecer os movimentos revolucionários sempre fizeram isso eles identificam os pontos vulneráveis dentro dos países dentro de instituições e surgem elementos como defensores desses pontos vulneráveis aí dizem nós vamos aqui lutar contra isso e aí os caras ficam lutando contra esses pontos vulneráveis dentro dos países das instituições mas estão sempre visando se sentar nas cadeiras de poder e é assim que eles conseguem conquistar luta contra a violência da mulher luta contra a criminalidade luta contra a droga e aí vão se sentando essas vozes que se erguem na luta dessas defesas vão se sentando nas cadeiras de poder aí havendo uma carência um problema na distribuição de água e saneamento aqui no Brasil aí surgem empresas transnacionais dizendo não nós vamos investir aí para auxiliar será que é para auxiliar? nós temos visto já vimos como é que tem sido a participação dessas empresas em outros países na Polívia que gerou toda aquela guerra da água que gerou o livro e no mundo todo quer dizer na BBC inicialmente no início desta live nós vimos que no mundo todo a tendência é a reestatização da administração dos recursos hídricos e aqui o Brasil está indo em sentido diverso está indo para a privatização Plano Nacional de Saneamento Básico Plano SAB mais saúde qualidade de vida e cidadania o Plano Nacional de Saneamento Básico consiste no planejamento integrado do saneamento básico incluindo os quatro componentes abastecimento de água potável esgotamento sanitário manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas e possui o horizonte de 20 anos período de 2014 a 2033 este ano de 2033 é o que é mencionado aqui neste artigo onde nós vamos chegar sobre a lei que será votada hoje eu como não estou antenado não sei se ela já foi votada mas um dos objetivos está aqui os contratos deverão cumprir metas até o final de 2033 ou seja tudo está sendo feito dentro desta mesma agenda a permissão como a Coca-Cola está chamando a abertura das fontes à população foi anunciada pelo presidente da companhia no Brasil Henrique Braun durante o painel compromisso empresarial pela segurança hídrica no 8º Fórum Mundial da Água que aconteceu em Brasília entre 18 e 23 de março de 2018 mais adiante mais informações sobre este evento esta abertura das fontes faz parte do projeto Água Mais constituído de diversos segmentos de ação com investimento de 25 milhões de reais Água Mais acesso conheça o programa e saiba quem faz parte da aliança com a Coca-Cola Brasil apesar de considerado um direito e um componente fundamental na qualidade de vida de todos no vídeo no final deste artigo veremos que não ser esta a opinião do presidente honesto é ou seja considerado um direito e um componente fundamental na qualidade de vida de todos a água este texto é retirado destes limpos o acesso à água potável é hoje um desafio de grandes dimensões no Brasil segundo o Instituto Trata Brasil o país conta com 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada sendo que destas 20 milhões estão em comunidades e áreas rurais no link do site da Coca-Cola disponível mais acima podemos ler que a empresa divulgou também o investimento de 25 milhões para a ampliação da Aliança Água Mais Acesso que deve beneficiar diretamente 50 mil pessoas em 100 comunidades de 8 estados até o fim de 2018 em um ano de projeto o Água Mais Acesso já impacta 15 comunidades atendendo a mais de 4 mil pessoas no Ceará Amazonas e Pará se nós fizermos as contas 50 mil pessoas em 100 comunidades ou seja isto aqui são 500 pessoas por comunidade onde é que estes caras têm estas empresas eles estão cavando água onde não é em lugares onde tenha muita gente morando não onde é que eles têm estas empresas só por aqui essas fontes de água não estão em lugares muito urbanizados elas estão em lugares mais remotos 50 mil pessoas em 100 comunidades em 8 estados isso aí cara olha aí são 500 pessoas por comunidade eles fazem o que querem com essas comunidades e as comunidades simplesmente não têm força muitas vezes não têm força para lutar contra os seus direitos contra não a favor dos seus direitos a revista época ainda nos informa que participarão participarão sim no projeto Água Mais 8 ONGs e o Banco Nordeste e que a ideia da empresa é construir uma plataforma para a divulgação dessas boas práticas e abri-la a outras companhias privadas Coca-Cola investirá 25 milhões no Brasil para facilitar o acesso à água isto em 2018 e aqui nós temos o programa 6 da agenda 2030 da ONU que diz água potável água potável e saneamento assegurar a disponibilidade de gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos mas é uma contradição se eles lançam um relatório dizendo que vai haver um déficit de água potável de 40% até 2030 como é que eles têm este programa que querem assegurar a disponibilidade de água e saneamento para todas e todos é uma contradição não é não? este é o programa 6 da agenda 2030 objetivo 6 vocês podem ver aqui abrir todos os links isto tudo que eu estou dizendo aqui tem os links todos para vocês poderem ver por vocês próprios os programas todos estão aqui em cima são 17 programas podemos ver aqui a agenda 2030 estão aqui os 17 programas todos sim eu chamo programas eles chamam objetivos de desenvolvimento sustentável a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável a agenda 2030 não existe para ser cumprida mas para eu repito este parágrafo além de ajudar a propagar certas ideias que vão contra os interesses dos países onde atuam evitar que a população se revolte manipulando a percepção da realidade delas e lidindo a população de que alguém importante está resolvendo os seus problemas as contradições são óbvias eu coloco aqui até 2030 o planeta pode enfrentar déficit de água de até 40% alerta relatório da ONU maior aqui do mundo fica no Brasil e abasteceria o planeta por 250 anos e aí como é que nós casamos estas duas informações aqui e reparem nisto as datas reparem nas datas foi lançado aqui este aqui na UOL no dia 21 de março de 2015 anunciando a quantidade de água que existia neste aqui e imediatamente no dia logo a seguir cara foi logo no dia a seguir a ONU lança este relatório no site dela isto é no site dela que ela lançou e aquele ali o outro é da UOL está aqui ó logo no dia a seguir coincidência não é não como é que se casa estas duas informações o que é que será que acontece se o brasileiro começar a ter consciência disto que está aqui eu já venho a falar disto já desde 2018 desta contradição aqui espero que cada vez mais gente se aperceba destas ilusões que são sendo colocadas e aqui diz toda a infraestrutura de acesso à água por parte das comunidades está sendo construída pela Coca-Cola uma empresa privada repara bem as comunidades estão lá elas têm acesso à água com poços né essencialmente com furos aí chega lá uma empresa e começa a construir toda a infraestrutura de acesso à água né começa a distribuir a água pelas comunidades e é a Coca-Cola uma empresa privada este acesso das comunidades à água será sempre gratuito ou está sendo gratuito eu não sei se está sendo gratuito eles abriram as fontes para ser gratuito até durante alguns meses só e foi só em algumas comunidades que retornos futuros a Coca-Cola prevê de tais investimentos né o real interesse da empresa é o bem-estar das comunidades porque eles se dizem que vão investir aqui isto em 2018 né eu depois eu não fui ver a atualização disto é muita coisa não tem como eu ver tudo né se eles dizem que vão fazer um investimento de 25 milhões para a ampliação da aliança água mais acesso né aí eu questiono aqui né se o acesso das comunidades à água vai ser sempre gratuito estão fazendo investimento 25 milhões o que é que eles estão esperando no futuro a Coca-Cola com tais investimentos será que o interesse real dessa empresa é o bem-estar das comunidades será que é a Coca-Cola desmenta que esteja havendo negociações com o governo brasileiro para privatização do arquivo guaraní aí está aqui a dizer isto aqui é da Coca-Cola Brasil vai vender o arquivo guaraní para o Brasil Coca-Cola não está negociando com o governo federal é verdade que a companhia quer privatizar aqui é da Coca-Cola Brasil também não isso não é verdade diz a Coca-Cola neste link não precisa eu estar a abrir tudo né considerando as recentes legislações brasileiras podemos dizer que sim é verdade que não acontecerá a privatização do arquivo guaraní mas isto não impede que o mesmo seja alocado pelo Estado Brasileiro a privados como já está acontecendo através da PLS 495 de 2017 o projeto de lei do Senado que altera a política nacional de recursos hídricos para priorizar o uso múltiplo e a alocação mais eficiente dos recursos hídricos bem como para criar os mercados de água e como nós podemos ver eu aqui disse que não acontecerá uma privatização do arquivo guaraní dentro da legislação que existia em 2018 porque hoje nós já estamos vendo aqui que simplesmente foi lançada vai ser hoje votada no Senado a PL 4162 2019 para privatização da água e do saneamento aqui no Brasil quais as condições contratuais da alocação dos recursos hídricos no Brasil por quanto tempo poderão ser alocados qual a quantidade máxima de água poderá ser extraída a alocação da exclusividade de exploração dos recursos hídricos alocados ou poderá ser explorados por outras empresas ou por comunidades como será o futuro de acesso da população a tais recursos hídricos são questões bem pertinentes que a população muitas vezes não faz ela nem sabe o que é que está acontecendo então nós precisamos divulgar estas informações quem tem paciência para assistir a um vídeo tão longo explicando estes detalhes todos porque é preciso entender estes detalhezinhos todos para nós sabermos onde é que estamos quem tem paciência para isso quem tem elasticidade mental para acompanhar tanta informação a utilização irresponsável de recursos hídricos é o exemplo que a Nestlé tem demonstrado aqui no Brasil a Nestlé por exemplo além de estar enfrentando processos em todo o mundo no Brasil está sendo acusada de drenar o lençol freático do município de São Lourenço na Serra da Mantigueira Minas Gerais desde os anos 90 afetando além da qualidade de vida das pessoas em geral a principal fonte de rendimento da região que é o turismo olhem bem desde os anos 90 a Nestlé está sendo acusada de drenar o lençol freático do município de São Lourenço Serra da Mantigueira Minas Gerais desde os anos 90 e os caras estão afetando a principal fonte de rendimento da região que é o turismo alguém ouviu falar disto? pode ser a gota d'água isto aqui é a notícia da Isto é Dinheiro que diz a briga da comunidade da Estância Mineira São Lourenço com a Suíça na Estlé tem novo capítulo os moradores acusam a empresa de secar o famoso parque das águas olha aí os caras secaram um parque no município e o Ministério Público pede que a empresa pague estudos de impactos ambientais o que é que serve agora? não tem água mais vai impacto ambiental se eles estão dizendo que secaram água basta só ir lá o cara vai lá vamos fazer um estudo vamos aqui ver está seco pronto tem água aí vai ter que talvez ver se sobrou algum restinho de água no lençol friático que não foi sugado pela Nestlé está aqui essa notícia no Isto é Dinheiro aí cara como é que e os caras querem privatizar está aí o que é que as privatizações fazem? é o que as empresas estão fazendo aqui no Brasil há muito tempo e não só no Brasil aqui na América do Sul enquanto as empresas privadas usufruem fontes de água para fins comerciais a população sofre uma seca já definida como calamidade em imensas regiões do território brasileiro porque estas empresas é assim elas vão por exemplo a Nestlé vai aqui para este para este município aqui São Lourenço aí secam a fonte o que é que eles fazem? desmontam a empresa e vão montar a empresa noutro lugar que tenha água simples mas e a comunidade que mora lá? seca faz governo federal reconhecer situação de emergência em 184 cidades isto aqui em 2018 municípios de Minas Gerais Bahia Paraíba Piauí Ceará Goiás e Pará estão na lista de portarias públicas divulgadas pelo Diário Oficial da União em 2018 e aqui tem o monitor de secas onde é que está mais seco e menos seco isto aqui era no Ceará eu foquei aqui para o estado do Ceará na altura em junho de 2018 e está aqui o link pode se abrir vamos ver aqui se ainda está ativo está assim está ativo aqui ainda pronto aqui mais recente o Ceará melhorou um pouquinho não está tão escuro quanto aquele lá este aqui é de 18 de junho 2020 é bem recente olha aí porque aqui tem chovido ultimamente tem chovido bastante aqui no Ceará o solo está brejando tem muita muita água saindo da terra aqui agora por mais incrível que possa parecer o oitavo fórum mundial da água que aconteceu em Brasília onde a Coca-Cola anunciou a abertura das suas fontes de água à população tem entre os seus principais financiadores as empresas internacionais que mais exploram recursos hídricos no Brasil reparem bem a hipocracia é um cinismo muito grande os caras a Coca-Cola vai lá anunciar ei nós abrimos as fontes mas é só para alguns meses até 2018 mas já estávamos aqui há 80 anos aqui no Brasil nunca tínhamos aberto mas vamos agora abrir aí uns meses para a população aí de graça para ver se eles calam a boca quem é que está participando esse evento onde isso é anunciado até o BNDES o BNDES BNDES simplesmente é um gerador de dívida externa aqui no Brasil apenas isso ou seja faz investimentos para desenvolvimento aqui no Brasil para que as infraestruturas desenvolvidas possam proporcionar às transnacionais roubar mais e melhor essencialmente os grandes investimentos de desenvolvimento no hemisfério sul têm esse objetivo as transnacionais poderem roubar mais e melhor as riquezas naturais dos países e tem aqui isto aqui tem o site podem entrar aqui dentro não é particular por que é que não é seguro olha aí ah porque já não existe está bom eles fecharam olha aí fecharam o site se soubesse tinha batido mais print coincidentemente dois meses antes de acontecer o oitavo fórum mundial da água entre os dias 18 e 23 de março de 2018 aconteceu o fórum económico mundial em Davos como nós já vimos atrás iniciado no dia 23 de janeiro de 2018 onde o atual presidente do Brasil Michel Temer esteve presente vendendo um novo um novo Brasil e esta notícia é muito interessante Temer Dória Dória e Meirelles que já foi na altura não sei se ele era mas ele já foi presidente do Banco Central vão a Davos vender um novo Brasil Meirelles ele foi presidente do Banco Central o Banco Central do Brasil que deveria chamar Banco Central do BIS no Brasil e ele foi um dos que mais gerou títulos de dívida na comissão de títulos e câmbios dos Estados Unidos que hoje já vai com um valor superior a 400 bilhões de reais em títulos de dívida lançados pelo Brasil então eles vão a Davos isto em 2018 aqui 16 de janeiro de 2018 eles vão a Davos vender um novo Brasil é tudo novo um novo normal uma nova narrativa um novo Brasil é tudo novo a nova ordem mundial então os caras vão lá vender o Brasil isso é muito interessante e tem a notícia aqui vamos ver se ainda está ativo o link sim ah é um cache eu consegui buscar através de um cache isto aqui talvez já não tivesse está aqui pronto a notícia está aqui e pode-se ler ainda isto é de qual? é da web cache do do estadão é cache porque o estadão muitas vezes eu bloqueio o acesso só para pessoas que estão registradas aí existem uns truques para nós conseguirmos ver coisas de sites que só querem mostrar para as pessoas registradas aí o Fórum Económico Mundial busca nova narrativa para a América Latina nós já lemos sobre isso o Brasil é tema de dois eventos em Davos nesta quarta-feira também já lemos sobre isso e lemos sobre isto tudo tudo isto aqui pronto e para finalizar lembremos qual a ideia de tais multinacionais que têm relação ao acesso à água ah mas isto aqui não está indo em português achou? deixem-me ver se tem legendas em português pronto não bom neste vídeo aqui é onde o presidente da Nestlé ele diz que a água não é um direito humano não? a água não é um direito do ser humano ele diz isto aqui neste vídeo ainda está aqui ativo no dia 10 de agosto de 2018 lançámos o artigo seca no Brasil e a exportação de 112 trilhões de litros de água virtual por ano o que é a água virtual? nós vamos ver o que é isso este é um outro saqueamento digamos assim das riquezas do Brasil que não é falado ele não é muito explorado aqui mas ele tem um impacto ambiental incrível e é uma é um saque gigantesco aqui uma vampirização gigantesca complementando tudo o que já vimos em outros artigos deste blog que vimos atrás em diversas regiões o brasileiro sofre com a falta de água nós vamos ver aqui a seguir num vídeo num artigo aqui a seguir vamos ver um vídeo que vamos um cidadão filma lá como é que a coisa acontece vamos chegar lá complementando tudo o que já vimos em outros artigos deste blog em diversas regiões o brasileiro sofre com a falta de água não porque haja falta deste recurso natural mas devido à má vontade política e interesses corporativos que focam os seus esforços e investimentos no lucro entretanto o Brasil exporta 112 trilhões de litros de água doce por ano e aqui é explicado containers saem diariamente de portos na costa brasileira abarretados de carna bovina soja açúcar café entre outros produtos agrícolas exportados para o mundo mas dentro deles há um insumo invisível cujo valor ultrapassa calcos estritamente económicos ao longo do ano o Brasil envia para o exterior cerca de 112 trilhões de litros de água doce segundo dados da Unesco o equivalente a quase 45 milhões de piscinas olímpicas 45 milhões de piscinas olímpicas é lançado de água para fora e mais ou mais de 17 mil lagoas do tamanho da Rodrigo de Freitas para entender o que é a água virtual quando se cria um boi este boi consome água durante a vida dele até ser morto essa é a água virtual que vai agregada ao boi assim como para produzir soja açúcar todo o processo todo o processo que envolve desde o produto vou chamar aqui o bichinho de produto é criado até ele sair pelo porto do Brasil tudo isso é um gasta água e então isso é água virtual e então o Brasil exporta acompanhando todos esses produtos 45 milhões de piscinas olímpicas por ano tantos litros são o total dos recursos hídricos necessários para produzir essas commodities e coloca o país como o quarto maior exportador de água virtual atrás apenas dos Estados Unidos 314 trilhões de litros de água virtual são exportadas por ano nos Estados Unidos a China 143 trilhões de litros por ano a Índia 125 trilhões as Nações Unidas sempre envolvidas estimam que até 2025 cerca de 2 terços da população mundial estarão carentes de recursos hídricos sendo que cerca de 1,8 bilhão enfrentarão severa escassez de água mais uma vez não perdemos nada em repetir só vai haver essa gente toda 2 terços da população mundial com escassez de água por falta de boa vontade dessas pessoas desses psicopatas no poder que simplesmente sabem que existe essa água toda no subsolo e não fazem nada para poder resolver a situação porque com o dinheiro que existe com os recursos tecnológicos que existem é relativamente fácil não é fazer uma captação desses arquivos de água e desenvolver todo um sistema de canalização para o Brasil todo eu já disse outras vezes que em Portugal eu estive trabalhando quando era jovem ainda sou jovem eu estive trabalhando na canalização do gasoduto o gasoduto são canos que vão trazendo gás hoje em Portugal e na Europa praticamente todas as casas têm gás canalizado assim como a água chega em casa por canos o gás também chega e esse gás vinha da Rússia ora o sistema de canalização eu não sei se a Rússia deve estar a uns 7 mil 8 mil quilómetros ou mais de Portugal de distância talvez 10 mil quilómetros mais ou menos isso aí é uma distância muito grande e o gás vinha sendo canalizado desde a Rússia distribuído por toda a Europa em cada apartamento até chegar em Portugal eu estive trabalhando escavando a chegada desse túnel lá em Portugal ora se isto nos anos 90 se nos anos 90 já existia tecnologia suficiente para conseguir distribuir gás para todas as casas que existem na Europa praticamente todas não digo todas mas muitas não existe recursos tecnológicos logísticos para fazer para fazer uma captação dos recursos hídricos na saga nos aquifros para distribuir água por todo o Brasil porque água é muito mais simples de ser canalizada do que gás gás é muito mais perigoso o gás precisa de todo um sistema de segurança por secções certo se por exemplo uma secção explodir ou tiver um vazamento as outras secções fecham porque se não fechassem começava a explodir a Europa toda seria explodir atrás de explodir aí a água é muito mais fácil é muito mais simples porque a água não tem esse perigo todo porque é que não fazem isso é porque não fazem isso é porque não há investimento é porque não trazem isso para o domínio público que é o que eu estou fazendo aqui que até 2025 a ONU calcula que dois terços da população mundial estarão carentes de recursos físicos ora se a água que está aqui no Brasil já foi calculada pode sustentar o planeta por 250 anos o Brasil pode ser o médico do mundo a muitos níveis o Brasil é o país mais rico do mundo o Brasil tem nas mãos os políticos que estão aqui e todas essas transnacionais que estão manipulando todas as produções todas as questões aqui dentro eles estão sendo criminosos não só aqui no Brasil mas para com o mundo todo porque eles têm aqui no Brasil a solução porque o Brasil tem tanta riqueza aqui que ele pode fechar as fronteiras e ser autossuficiente em tudo e pode ainda exportar quantos países poderiam ser auxiliados pela riqueza que existe aqui no Brasil só que esses políticos simplesmente visam a ganância mais poder mais poder mais ter mais ter mais parecer ser na metade do século quando já seremos 9 bilhões de habitantes do mundo 7 bilhões enfrentarão a falta de recurso em 60 países a água portanto já é motivo de conflitos em várias regiões do mundo esta informação é baseada em um estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Campina Grande nós estivemos vendo num vídeo eu sugiro que vocês entrem aqui no meu canal do Youtube para quem quiser realmente fazer estudos mais profundos entrem no meu canal e vão na playlist de traduzidos e busquem o vídeo que é este aqui gigante quem realmente controla o mundo tradição da entrevista de Peter Phillips peraí era esse que eu estava pensando sim vocês procurem ler a entrevista que é feita a este senhor Peter Phillips ele escreveu um livro que é gigante a elite do poder global e ele fez um estudo uma pesquisa com levantamentos muito profundos e sérios e o que hoje é determinado o que ele foi descobrir é assim qualquer coisa assim bizarro absurdo absurdo psicopático é que como já está tudo explorado praticamente no mundo em termos de riquezas o que o que gera verdadeira riqueza no mundo são as guerras olha bem então nós vivemos num clima de guerra permanente para poder haver um investimento das transnacionais e poder haver o retorno eles têm o lucro então hoje nós vivemos em guerra permanente todas essas por exemplo agora com a história dessa dessa quarentena os caras moveram militares para todo lugar no outro vídeo que eu tenho aqui que é este aqui a besta está faminta muito faminta eu legendei uma uma palestra um discurso do Trump onde ele diz que nos três anos que ele está no poder 2018 2019 e agora 2020 ele já direcionou para as forças armadas americanas 2 trilhões e meio de dólares isso equivale a 12 trilhões e meio de reais 12 trilhões e meio de reais direcionados para fins militares para a indústria militar o complexo industrial militar em três anos então nós estamos a viver um clima de guerra constante essas tensões que existem no mundo que a maior parte delas são tudo movimento na superfície das águas é tudo uma geração de dinheiro por isso é que nós vemos aqui a água portanto já é motivo de conflitos em várias regiões do mundo e interessa que existam estes conflitos porque estes conflitos são uma geração de renda muito grande a pesquisa da universidade federal de campina grande sobre o volume de água exportada pelo brasil em mercadorias agrícolas é destaque internacional e eles aqui apresentam os valores todos no dia 31 de agosto de 2018 o senado faz consulta pública alocar ou não os recursos hídricos no brasil vote já eu não sei se ainda está aqui no seguinte link eu não sei como é que isso está você apoia esta aí 1256 pessoas apoiaram sim que os recursos hídricos devem ser alocados e 107.021 disseram que não não é preciso fazer login eu não vou fazer isso agora mas eu acho que já votei aqui então quem quiser votar altera a lei agora a gente precisava ver ver tramitação mais informações sobre a matéria eu não sei se isto já foi aprovado a alocação que eu depois já não fui não tem como eu acompanhar tudo vocês veem que eu desenvolvo muitas linhas de pesquisa seria interessante era criar um grupo de pesquisa isso é que era interessante quatro a cinco pessoas organizadas seria muito interessante bom vamos em frente no dia 20 de setembro de 2018 Nestlé e água dos Estados Unidos exemplo do que acontece no Brasil e ninguém fala sobre isso então aqui nós vemos na prática um caso muito importante para nós clarearmos sobre o impacto que estão tendo as empresas privadas em todo este processo de privatização das águas em Michigan nos Estados Unidos a Nestlé bombeia quase mil litros de água por minuto esta é uma informação de 2018 engarrafando-a com a marca de Ice Mountain e pagando apenas 200 dólares por ano olha bem os caras bombeiam mil litros de água por minuto e pagam 200 dólares por ano ou seja na altura é 822 reais são mil reais que os caras pagam por ano para bombear mil litros de água por minuto a apenas duas horas de distância a cidade de Flint ainda não tem água limpa entretanto o Estado de Michigan aprovou o pedido da Nestlé para passar a bombear 2 mil litros de água por minuto é o nível onde a coisa está e eu fiz aqui umas contas que eu gosto muito fazer diagramas contas ou seja de uma gente a ver com mais clareza as coisas então mil litros de água por dia corresponde a 525 milhões de litros de água por ano fazendo as contas 200 dólares eles pagam por 525 milhões de litros de água por ano eles estão pagando isto por litro 0,0000003 dólares por litro que corresponde a 0,00000012 por litro quanto é que paga uma pessoa um cidadão por litro de água uma família quando eles então passam a bombear 2 mil litros de água por ano isso equivale a 1 bilhão 500 e 1 bilhão 51 milhões de litros de bilhões de litros de água por ano 1 bilhão 51 milhões de litros de água por ano se eles estão pagando 200 dólares por 1 bilhão 51 milhões de litros de água por ano eles então ficam a pagar metade disto que está aqui é absurdo absurdo a luta da população de Michigan contra a Nestlé já tem 20 anos desde 2005 estima-se que a Nestlé bombeou cerca de 1 bilhão 290 milhões de litros de água só naquele estado no final deste artigo links de diversos artigos publicados no blog que é o que nós já tivemos vendo estes vídeos estão em inglês eles não existiam em português eu também não estar a traduzir legendar todos os vídeos acabo por perder um pouco de tempo a fazer isso mas acredito que vocês poderão colocar legendas e esta moça ela vai fazer todo um estúdio e ver como é que isso está a acontecer ela entrevista pessoas das comunidades lá dessa comunidade lá em Michigan e aqui na Russian Television é sob a aprovação lá do Senado é Senado para que eles passem a bombear o dobro da água o estado é o estado então o negócio não é só aqui no Brasil isto é bom para nós vermos quais são os impactos que estas empresas estão tendo desta revisão não tem como fazer vídeos mais pequenos para expor isto e nós ficarmos vendo o filme todo e nós estamos chegando agora a partes bem interessantes água no Brasil Saga tem água para 250 anos em todo o planeta isto foi lançado no dia 26 de dezembro de 2018 e então estava sendo feita a campanha ainda do Bolsonaro ah não ele já tinha sido eleito então perante a notícia de que o presidente eleito Bolsonaro enviará em janeiro a Israel o futuro ministro da ciência e tecnologia com o objetivo dentro das coisas negociar parcerias para a desalinização de água eu continuo me perguntando por que nenhum político brasileiro fala do sistema aqui do grande Amazónia que já se estimou que tem água doce suficiente para sustentar todo o planeta durante 250 anos deixa eu ver se eu falo eu vou ler na diagonal aqui outra coisa que outra coisa é que ele está indo buscar tecnologias de desalinização a Israel certo só que é que existem jovens estudantes aqui em universidades que já desenvolveram sistemas bem eficazes de desalinização aí tiveram algumas pessoas que disseram assim não mas esses processos são muito lentos e muito caros para que estar a fazer um investimento aqui se Israel já tem essa tecnologia e essa é a lógica sempre do hemisfério norte para o hemisfério sul é que não há um investimento no desenvolvimento das tecnologias como eu digo sempre digo e sempre lembro existem mentes muito brilhantes aqui dentro do Brasil só que não há um investimento para que elas possam ser usar o seu brilhantismo mental a sua inteligência para desenvolver soluções a este nível e se vocês procurarem vocês vão encontrar aqui em Youtube vários jovens que desenvolveram processos de desalinização de água o que é que eles faltou? recursos para fazer mais experiências e desenvolverem metodologias que possam ser mais simples mais eficazes em larga escala e para que é que então não investem no Brasil e nesses jovens para fazer o desenvolvimento dessas tecnologias e vão buscar um processo de desalinização de água em Israel e ainda tem outra que é isso que eu digo aqui para que estar a fazer desalinização de água se existe o sistema saga com água para alimentar o planeta todo por 250 anos qual a lógica de estar a investir num processo de desalinização? é o negócio é bravo quando a gente começa a ver isso tudo é uma hipocrisia imensa são acordes feitos onde existem ganhos pessoais e aqui a coisa começa a ficar interessante no dia 10 de março de 2019 lancei o artigo demónios soltos no Brasil destruição da natureza e sangria das riquezas naturais para o estrangeiro então eu digo precisamos chamar os métodos corporativos pelos devidos nomes demoníacos antinaturais a própria morte sem fã do Brasil isto aqui não é sentido figurado não são denominações de nomes para gerar comoção não é a realidade são processos demoníacos antinaturais que apenas acarretam morte acabam com a água este caso é apenas que nós vamos ver aqui neste vídeo este caso é apenas um entre muitos no país e vamos aqui focar principalmente nos recursos hídricos a água é simplesmente o elemento mais precioso não só para a vida mas para as indústrias e para o funcionamento e existência de qualquer civilização sem água não há civilização ao assistir este vídeo feito por um anónimo em Paracatu Minas Gerais sinto cristei cada vez mais em mim a mesma indignação que eu sinto e a compreensão de precisamos juntar as nossas vozes e não ficar mais calados a mudança tende a acontecer a todo e todos temos a responsabilidade de participar nela isto foi desde março de 2019 vamos aqui assistir a este vídeo para poderem ter ideia do que é que nós estamos falando aqui olha aí gente estou fazendo uma filmagem aqui para vocês terem noção do tubo que está saindo lá do rio de São Pedro está vendo? digam-me só vocês ouviram o senhor falando? por favor vocês ouviram o vídeo? preciso de confirmação existe um atraso entre o eu falar e vocês ouvirem eu vou esperar a vossa resposta para lançar o vídeo para saber se vocês ouviram eu acredito que sim que vocês estão ouvindo ouviram a voz do senhor por favor alguém que me diga aí no bate-papo que ouviu a voz do senhor no vídeo pronto vamos em frente sim grato Alice então vamos ouvir de início olha aí gente estou fazendo uma filmagem aqui para vocês terem noção do tubo que está saindo lá do rio de São Pedro está vendo? fora os postos artesianos que estão furados aqui isso aqui é a água que a Kim Ross está tirando do rio para levar para minerar eu vou dar uma pausa aqui porque eu tenho que entrar no carro aqui vou mostrar para vocês como é que segue aqui a quantidade de postos artesianos só desse lado aqui vamos chegar em outro poço aqui furar aqui em cima para ver se dá para chamar esse posto artesiano está vendo? tudo tirado artesiano olha lá furado pela Kim Ross tirando a água do subsolo para minerar aqui já não está chovendo e a água de reserva que tem a Kim Ross tira olha mais outra aí mais outro poço está vendo? isso aqui é tirando a água do lençol freado ali tem mais outro está vendo? olha lá mais outro poço furado olha para você ver o tamanho desse poço aqui se tem cabimento olha aí para vocês verem vou descer aqui um pouquinho tem que denunciar lá para baixo está vendo? mais poço agora olha o tamanho desse poço aqui a grossura dos canos que está passando aqui é isso que esse povo está fazendo com o Paracatu entendeu? é isso aqui a população fica de qualquer maneira sem contar o risco de rompimento da barragem as pessoas adoecendo de câncer vou fazer outra pausa para poder filmar mais para frente olha aí para você ver a grossura do cano está levando água está vendo aí? para você ver dois canos as autoridades têm que tomar ciência dessas coisas não é possível gente que essa empresa possa continuar dessa forma aqui em Paracatu vou fazer outra pausa os canos aí seguindo isso aqui segue por quilômetros para levar água lá na mineradora mineradora está lá que é morro lá que você nem vê olha os canos levando aí entendeu? eles já mataram o Santa Rita agora o São Pedro está agonizando com isso aqui não é possível que as autoridades competentes não vão tomar providência com respeito a isso entendeu? uma empresa estrangeira dessa destruindo o nosso país dessa maneira vou fazer outra pausa esse poço está vendo? está descindo entendeu? vai acabar com o lençol freático aqui e o pessoal que mora por baixo da barragem não tem condição de usar a água porque a água está contaminada entendeu? e nada está sendo feito olha aí mais outro poço aqui ó está vendo? ó está desse jeito aqui viu? já estou andando por quilômetros aqui ó o cano continua e ó olha lá o cano lá está vendo? quilômetros que eu estou andando aqui ó olha para vocês ver aí gente o que é destruição aqui em Paragatô depois ainda que achar ruim a hora que a gente questiona é a hora que a gente fala né está vendo aí? isso é Paragatô que roça está aqui para você ver ó olha onde é que já está esses canos aqui ó onde é que ela vai pular aqui por cima do rio deixa eu descer aqui do carro que vai ficar melhor a filmagem o povo Paragatô olha o povo Paragatô não tem ciência do que está acontecendo aqui embaracei um pouco na filmagem aqui mas olha para você ver aqui os canos olha para você ver olha onde é que isso aqui está vindo para levar água para essa empresa entendeu? isso aqui está tirando água de Poça Tesean tirando água do São Pedro olha para vocês verem aí eles podem tudo está vendo aí? acontece é que as autoridades se curvam isso que é o problema mas a sociedade está mobilizada agora nós vamos denunciar e vamos estar em cima não adianta nos ameaçar não viu e o rompimento dessa barragem de Brumadinho abriu a nossa cabeça se isso acontecer aqui em Paragatô é 47 vezes maior do que a de Brumadinho bom este vídeo é impressionante é impressionante mesmo e então eu neste artigo aqui eu fui fazer uma pesquisa sobre esta empresa será que as autoridades não veem isto? pergunta a dada altura ou ao todo este vídeo as próprias autoridades assinam olha bem o que é que eu fui descobrir e nós vamos ver aqui documentos oficiais as próprias autoridades assinam as permissões para a empresa fazer o que faz ou seja este senhor pergunta será que as autoridades não veem isto? as autoridades elas próprias dão permissão para que isso aconteça o prefeito está do lado da empresa afirma ainda o senhor veremos também que o próprio governo do estado e não apenas a prefeitura assina as mesmas permissões ou seja todo este movimento que está aqui não é só uma conivência a nível municipal é estadual e federal vamos ver este vídeo aqui agora eu não vou poder abrir ele todo mas ele é bem esclarecedor é sobre Paragatô que já foi denunciado isto em talvez eu até consiga deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui vou experimentar abrir aqui no youtube deixa eu ver aqui se eu consigo a reportagem no caderno de econômica eu vou experimentar abrir aqui para ficar maior não tem como ficar maior assim está bom vocês vão conseguir ouvir bem vejam bem isto é sobre Paracatu King Ross aqui King Ross Paracatu e os problemas ambientais a reportagem no caderno de economia enfatiza que mesmo sendo considerada a mina com o menor teor de ouro do mundo a mina localizada em Paracatu é bastante lucrativa principalmente pela alta crescente do valor do ouro que na última cotação atingiu a cifra de quase 1.500 dólares a onça medida internacional que equivale a pouco mais de 31 gramas de ouro o estado de São Paulo destaca a fala de Roberto Freire presidente da King Ross ao jornal ele diz que neste ano a mina de Paracatu deve chegar a produção de 17 toneladas de ouro no seu pico o jornal ainda acrescenta a fala de um especialista que diz que para atingir essa produção somente removendo terras daqui para ali e desmontando montanhas como se verifica em Paracatu e foi esse outro aspecto abordar olhem bem vejam bem aqui o impacto ambiental de uma coisa destas olhem bem isto são quilómetros que estão aqui nós temos boa noção deixa eu ver se consigo melhor imagem isto são quilómetros que estão aqui de impacto é desflorestamento destruição completa e fica cheio de lama tóxica isto fica cheio de lama tóxica o Carlos Lucena está-me aqui a perguntar depois eu vou ver as vossas perguntas mas eu agora olhei para aqui o Carlos Lucena está-me perguntando Daniel o Brasil tem solução? tem tudo tem solução é só uma questão das pessoas começarem a ter acesso a estas informações despertarem e se unirem parece muito simples hoje em dia é uma utopia a união entre as pessoas é uma utopia mas tanto eu quanto todas as pessoas nós estamos trabalhando para trazer clarificação à mente das pessoas para que não mais sejam manipuladas pelas informações de políticas de mídias e só através dessas clarificações e informações é que nós podemos começar a desenvolver um sentimento de união uns entre os outros e não é só entre brasileiros é todas as nações porque muitas vezes as pessoas do hemisfério sul a população olha para o hemisfério norte e acha que a população lá está tudo bem pode estar um pouco melhor a nível material em certos aspectos mas tem muita miséria lá também e muita pobreza o povo está sendo escravizado em todo o planeta em todo o planeta agora o hemisfério sul está sofrendo muito mais porquê? porque o hemisfério sul tem muita riqueza mineral a riqueza mineral está aqui embaixo então não é por acaso que eu estou aqui no Brasil porque aqui é o ponto onde está a possibilidade de haver uma virada nisto tudo o povo brasileiro tem uma energia viva de mudança de ação e isso precisa ser acompanhado de informações de clarificação e de sentimento de união esquecer ismos esquecer ideologias ah eu sou isto eu sou aquilo cara está bom cada um pode ser aquilo que quiser mas se unir cara ter um sentimento de união uns com os outros não é fácil é uma peleja isso aí é uma peleja porque nós andamos aqui há milhares e milhares de anos aqui a ser subjugados por tiranos psicopatos e estamos aqui neste ponto onde estamos hoje mas eu continuo lançando as sementes as gotas de água que eu puder para contribuir para essa mudança é possível agora neste momento já não não é possível não ainda existe muito conflito muita competição então precisamos trabalhar mais um pouco para ver se nós conseguimos chegar a uma massa crítica de gente desperta e conscientemente de união uns com os outros vamos em frente aqui e foi esse outro aspecto e diz que para atingir essa produção somente removendo terras daqui para ali e desmontando montanhas como se verifica em Paracatu e foi esse outro aspecto abordado pelo estado de São Paulo o impacto ambiental dessa corrida econômica a reportagem traz os seguintes dizeres bem na abertura sob um sol quente e um ar seco a paisagem da mina de ouro de Paracatu choca ainda mais a imagem é de terra arrasada cenário de um filme apocalíptico quase não há homens em campo apenas retroescavadeiras abastecendo caminhões gigantes que vão e vem abarrotados de minério pipetas de ouro não se vê ali desde os tempos do império só montanhas de pedras e muita poeira e foi provavelmente essa paisagem que deixou chocada a jornalista que assina a matéria uma imensidão de terra devastada pela exploração do ouro exercida pela quim rosa em Paracatu o jornal aborda um outro problema e segue com a reportagem dizendo que desde o ano passado pontualmente às 4 da tarde 180 buracos são detonados por explosivos desmontando de uma só vez 180 mil toneladas de terra são as detonações um velho conhecido problema do paracatuense registrado diversas vezes por nossas câmeras todos os dias às 4 da tarde essa cena se repete em Paracatu segundo o estado de São Paulo até o ano de 2040 a parte noroeste terá mergulhado cerca de 200 metros de profundidade cinco vezes mais do que hoje na última grande reserva de ouro descoberta no país e com o menor teor do mundo nenhum grama pode ser desperdiçado problema ambiental que vem preocupando e atingindo a comunidade local e que já foi tema de diversas reportagens aqui no TVP Notícias ouvimos a população que clama por socorro vendo as casas serem tomadas por rachaduras quando soltam as bombas a gente falta sair dentro de casa correndo vocês já reclamaram? já reclamamos eles fazem o maior descaso eles não dão a mínima a gente fala é só o Marcelo que vai o chefão mesmo não vai e ele fica por isso mesmo que ele fala que não é e pronto povo que pede ajuda ao poder a paciência dessa comunidade chegou num ponto que da mesma forma que está havendo as detonações as explosões a paciência desse povo explodiu é uma comunidade que ela vem perdendo as suas residências são pais que não aguentam mais criar seus filhos com poeira detonações ruídos são rachaduras nas suas residências já tem caso de telhas caindo na cabeça de idosos desvalorização dos seus imóveis quando essas famílias saem das suas residências essas casas elas ficam as traças porque ninguém aluga e ninguém compra povo que vê o ouro sendo extraído em meio a poeira e destruição bom meus amigos é qualquer coisa assim de muito triste esta é a King Ross que aquele senhor estava mostrando está explorando a água então a privatização dos recursos hídricos ela não é só para a utilização de água para beber é também utilizado por estas empresas uma indústria mineradora precisa de água logo ela compra o recurso hídrico como é que ela vai garantir a administração deste de um recurso hídrico onde é gasto tanto então eu fui buscar através do Google Earth uma visão de satélite do impacto ambiental da mineradora canadense King Ross em Paracatu do Minas Gerais isto é só um exemplo porque o Brasil tem muitas tenho que diminuir aqui a imagem o Brasil tem muitas mineradoras este é só um exemplo isto aqui tem cerca de 5 km de comprimento aqui a escala não está aqui mas na altura eu vi isso tem cerca de 5 km de comprimento por cerca de 2,5 km de largura este impacto e nós podemos ver que existe muita lama tóxica aqui muita lama é o que aquele senhor estava dizendo ela até não sei agora qual foi o número que ele falou 40 vezes maior que a de Brumadinho então a King Ross Gold Corporation que está aqui o site deles nós podemos conhecer reparem bem ao King Ross aqui .com.br o site é brasileiro mas a empresa não é brasileira bom eu vou ter que vai ficar com um zumbido durante algum tempo mas acredito que seja suportável que é da bateria carregando espero que esteja suportável para vocês esse zumbido daqui a pouco eu tiro pronto aí aqui está a responsabilidade corporativa meio ambiente está vendo isto são os cases que eu falei lá atrás meio ambiente saúde e segurança relacionamento com a comunidade os caras fazem toda esta campanha e isto para sair para a televisão é o que sai o vídeo que nós tivemos vendo ali é de uma televisão regional mas eles fazem uma campanha a nível de nacional olha aí ó comunidade colombola mantém fios as tradições eles parecem que são muito amigos todas as campanhas são assim as fundações internacionais todas elas simplesmente os caras querem transparência uma coisa que não são não faz parte da realidade reparem que o grande foco do site brasileiro é a comunidade ali as comunidades ao redor reparem bem reparem que é imagens do povo aqui já deve ser a equipe de trabalho só que nós quando vamos ver aqui na sec vamos entrar novamente na sec e nós colocamos a King Ross podemos fazer novamente aqui Brasil quando nós fazemos a busca por Brasil nós vamos ver a King Ross registrada está aqui ó King Ross que eu já andei pesquisando sobre isto na altura reparem bem King Ross ela aparece aqui ampliar aqui mais para vocês verem melhor ela aparece aqui com a vadeira brasileira como se ela fosse uma empresa brasileira King Ross Brasil mineração é seado só que ela não é brasileira ela é canadense aí está digamos assim a armadilha deste sistema de privatização é que a empresa pode ser registrada no Brasil mas ela não é brasileira aí nós podemos ver aqui seria nós queremos ver uma mineradora porque são muitas a Fátima a professora Fátima Pinela ela fez um levantamento há um tempo atrás que tem deixem-me ver aqui se eu encontro aqui onde é que está deixa eu ver se é aqui que eu vi não não é este eu fiz uma curta com as informações que ela passou está aqui exatamente aqui pronto está aqui um levantamento da professora Fátima Pinel isto foi um levantamento em 2017 ou 14 não me lembro bem agora qual foi o ano que ela fez esse levantamento ela passou para mim e na altura existiam ela contabilizou 325 mineradoras aqui no Brasil isto foi só uma curta que eu fiz sobre o ouro que é roubado aqui no Brasil então 325 mineradoras nós aqui só estamos olhando uma mineradora e já estamos vendo o impacto que ela dá a nível ambiental nós podemos entrar nestes documentos aqui na SEC para ter mais acesso mas elas mascaram-se como sendo brasileiras mas não são logo os interesses dela nunca são interesses para o bem da nação Brasil elas querem interesses para elas próprias e quem sabe para o seu próprio país então é uma empresa do Canadá mas apresenta-se no Brasil como King Ross Brasil Mineração SA eu até poderia colocar aqui agora não vamos colocar aqui o link da SEC operando na mina Morro do Ouro em Paracatu Noroeste Minas Gerais desde 1987 sendo atualmente considerado por meio de ações concretizadas como o empreendimento mais importante da região no site da King Ross vemos que a empresa corresponde por cerca de 22% dos postos de trabalho formais do município são cerca de 1800 empregos diretos e quase 3000 terceirizados sendo a principal geradora de impostos e grande fomentadora de outros negócios isto faz com que maior parte da população da região ainda defenda a empresa aqui estão os dois lados da questão a empresa surge num local onde as pessoas têm enfrentam diversas dificuldades e de repente surge uma geração de emprego as pessoas ficam felizes porque surge uma geração de emprego para ganhar dinheiro porque a maior parte das pessoas não quer trabalhar a terra não quer estar a trabalhar com inchada na mão essa é a realidade de praticamente todos nós nós não queremos tanto trabalhar com a inchada queremos mais trabalhar com coisas mais leibas e aí surge uma empresa que oferece oportunidade de trabalho e de geração de riqueza para a comunidade para a região claro que a população vai abraçar mas qual o preço que vai pagar por isso então aqui nós estamos a ver o licenciamento ambiental que está aqui o link aqui eu vou abrir estes links todos que é para nós podermos acessar diretamente aos documentos acredito que os links ainda estão ativos está demorando um pouquinho mas vamos seguir então o licenciamento ambiental revalidação da licença de operação parecer único de 2013 fornecido pelo governo do estado de Minas Gerais a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável isso aqui é absurdo repara bem a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável aí nós olhamos ali o impacto que é aqui e vendo o que a gente já viu aqui nos vídeos qual é o desenvolvimento sustentável subsecretaria de gestão e regularização ambiental integrada superintendência regional de regularização ambiental noroeste de Minas também será que já desapareceu bom vamos fazer assim eu ah é um pdf aqui certo eu depois eu posso pegar isto aqui através do site vou fazer isto aqui para vocês aprenderem também o link não está ativo aí o que nós fazemos é nós vamos aqui no archive.org e vamos aqui no wayback machine a máquina para andar para trás e vamos colocar aqui o link para ver se nós conseguimos encontrar o link aqui ativo eu estou vendo aqui alguns alguns porcentagens isto aqui não faz parte do link vamos ver se ele aceita pois eu não está aceitando talvez eu coloque assim e assim seria interessante abrir é um documento muito importante convinha acessar isso não está só falando bom não estou conseguindo mostrar o documento eu tenho eu tenho print acho que eu fiz print aqui pronto já facilitou por isso é que é bom sempre eu fazer print com as coisas opa aqui então nos seguintes parágrafos 2 caracterização do empreendimento 2.1 mina e 2.2 água subterrânea de água capa o documento permite aprofundar a escavação abaixo do nível do lençol freático olha aí olha aí como é que uma secretaria ambiental de meio ambiente e desenvolvimento sustentável vai permitir uma coisa destas não é? o senhor diz onde é que está o governo numa hora destas está aqui o governo dando permissão para ser aprofundar a escavação abaixo do nível do lençol freático isto aqui é para dizimar secar tudo ali naquela região reduzindo o escoamento de base do córrego rico e córrego macacos olha bem o que é que está aqui dizendo reduzindo o escoamento de base do córrego rico e córrego macacos interceptando águas subterrâneas as águas mais fundas o que explica a dimensão dos tubos vistos no vídeo e as palavras do autor do vídeo eles já mataram o Santa Rita se nós olharmos aqui ah não não é não é aqui eu vi isso diretamente no Google Earth no Google Earth nós ampliando a imagem nós vemos que o rio foi desviado lá para dentro da mineradora aí sai mais à frente aí eles dizem não a água eu acho que está aqui depois a água sai limpa como assim sai limpa por mais filtros que eles coloquem para purificação da água uma água que leva com ácidos e tudo mais como é que ela vai sair limpa do outro lado aí aquilo que eles não conseguem disfarçar de limpo eles criam as barragens tipo a barragem de Brumadinho que é uma lama extremamente tóxica que não tem onde guardar aquilo eles vão guardar onde? a questão é essa é que essas lamas tóxicas que estão guardadas nessas barragens elas não têm para onde ir são milhões de metros cúbicos de lama tóxica vão guardar aquilo onde? para onde? para transportar como? então o senhor diz ele já mataram o Santa Rita explicando que a empresa que como medida compensatória a empresa mantém a vazão residual do corre de rio por meio de um canal de desvio já otorgado pelo IGAM portaria 602 de 2012 quer dizer os caras desviam o rio mas depois dizem que vão fazer uma medida para compensar terem desviado o rio é uma coisa demoníaca cara é uma coisa assim meio antivida morte os caras desviam o curso de um rio e depois mantém uma vazão residual vamos deixar uma correntezinha por aqui para dizer que tem rio ainda correndo está aqui o registro o licenciamento todo quem assinou isso aqui está o nome das pessoas que assinaram isso e isto é só uma empresa nós vimos ali são 325 mineradoras o levantamento que a professora fátima pinel fez isto é só um então no parágrafo 3 diz utilização e intervenção de recursos hídricos a empresa possui as seguintes portugarias de outorgas vinculadas a este processo que lhe permitem fazer uso dos seguintes recursos hídricos olha bem foi dada permissão a ela para usar todos estes recursos hídricos e aí ó curso de água santa rita são domingos corre rico corre pinheiro corre rico corre pinheiro cara uso industrial industrial rebaixamento travessia boeiro travessia boeiro travessia boeiro industrial captação embarramento industrial desvízo curso de água canalização ou retificação canalização ou retificação não é está aqui isto é de 2014 para 2017 2011 ah quando vence todas estas licenças vence em 2011 vence em 2014 vence vence isto é porque não está atualizado este documento este artigo é de 2019 março de 2019 e eu quando fiz este levantamento eu consegui encontrar documentos de 2017 2018 só para nós termos uma ideia do que é que estamos envolvidos em todo este esquema de privatização da água e isto que nós estamos a ver é uma mineradora de ouro e nós estamos aqui estudando a linha de privatização da água porque a água é usada por todas as indústrias 3.1 recursos hídricos subterrâneos a intervenção em recursos hídricos subterrâneos ocorre em 3 captações conforme descrição abaixo Poço 1 portaria 554 2012 e aí tem uma descrição aí ó o Poço pois por isso é que eu coloquei aqui porque é interessante trata-se da renovação da portaria de 274 2011 para Poço tubular é aqueles tubos que o senhor mostrou no vídeo com vazão de 1 metro cúbico vírula 2 por hora e tempo de bombeamento 17 horas por dia ora bem se é 1 metro cúbico de água por hora tem 17 horas por dia aí nós podemos fazer as contas são 17 isso aí vai dar mais de 20 metros cúbicos por dia aí tem outro poço o Poço número 2 ele vai fazer 12 metros cúbicos por hora bombeando 17 horas e meia por dia vamos ver aqui ó monitoramento o plano de expansão e desenvolvimento da mina a céu aberto abaixo do nível de água subterrânea irá resultar na diminuição das águas subterrâneas dentro e fora da área acaba eles próprios estão dizendo isso no documento e o Estado assina aquelas pessoas assinam e dizem é a Secretaria de Impacto Ambiental e Desenvolvimento Sustentável então mas se o próprio relatório o próprio documento está dizendo que há uma diminuição das águas subterrâneas cada água subterrânea é a fonte de água para toda a região como é que como é que permitem então isso daí surge a questão eu não estou afirmando eu estou questionando será que estas pessoas que estão aqui que assinaram este documento receberam alguma coisa por baixo da mesa para assinar este documento qual é o interesse delas em permitir que algo tão destruidor seja implantado ali na região onde elas moram foi o que foi por boa vontade por que é que elas permitiram isso 4 autorização para intervenção ambiental não foi solicitada autorização para intervenção ambiental nem sequer foi solicitada uma autorização os caras não vão fazer intervenção ambiental naquele tempo hoje nós agora abrimos o site e vemos que os caras já estão fazendo intervenções para a população é aquela coisa que eu digo os caras destroem uma área assim de vários quilómetros quadrados e depois vamos aqui plantar umas mudas de árvore com a comunidade e as crianças aí batem fotos e lançam nós somos amigos do ambiente e das comunidades então está entendendo como é que funciona o marketing dos cases é assim que é o nome case é o marketing socioambiental é conhecido no meio comercial industrial como case 6.6 alteração da flora e fauna dentre os vários impactos oriundos da supressão de vegetação tem-se a alteração de flora e fauna aqui ó alteração de flora e fauna como forma de mitigar tais impactos são adotadas as seguintes medidas procedimento de resgate de flora e de fauna reabilitação de áreas degradadas e produção de mudas e viver de empresa explica como é que eles vão cuidar deste impacto aqui como é que eles vão cuidar deste impacto aqui como as mudas vão fazer mudas eu conheço muito bem como é que funciona esta manipulação a nível desses marketing de cases e eu lanço aqui a pergunta como é que é possível recuperar toda a área afetada identificada na imagem de satélite acima bom e eu próprio digo aqui não continuaremos a análise do documento de questão chegamos na página 13 de 58 páginas seria um estudo bem exaustivo e desiluda-se quem pensa que a água é do povo segundo a constituição brasileira título 3 da organização do estado capítulo 3 dos estados federados artigo 26 inclui-se entre os bens dos estados um as águas superficiais ou subterrâneas fluentes emergentes e em depósito a água não é da população não a água é da maçónica corporação estado república federativa do brasil registrada na comissão títulos e câmbios dos estados anéis a água do brasil não é da população brasileira é da maçónica corporação estado república federativa do brasil registrada na comissão títulos e câmbios dos estados anéis e segundo a lei número 9433 política nacional de recursos títulos títulos 3 das infrações e penalidades artigo 49 constitui infração das normas de utilização de recursos superficiais ou subterrâneos derivar ou utilizar recursos para qualquer finalidade sem a respectiva autógrafo de direito ou seja ninguém pode pegar água ninguém pode pegar água sem que a maçónica corporação estado da república federativa do brasil permita todos precisamos de permissão para beber água dois iniciar ou seja é infração utilização de recursos superficiais ou subterrâneos dois iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou utilização de recursos como por exemplo a pessoa cavar um poço no seu terreno superficiais ou subterrâneos que implica alterações no regime quantidade ou qualidade dos mesmos sem autorização dos órgãos ou entidades competentes nós sabemos que muita gente está fazendo fúrnos ainda sem registro mas o objetivo do estado é o controle total artigo 4 utilizar seus recursos hídricos e ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na autógrafa e são vários pontos que mostram que nós não somos donos da água aqui mais um diagrama que eu criei eu adoro os diagramas para explicar o ciclo demoníaco político-corporativo e é muito simples as corporações elas financiam os políticos e os políticos assinam as permissões de exploração dos recursos naturais das corporações é isso que nós estamos vendo aqui as corporações financiam os políticos nas suas campanhas e os políticos assinam as permissões para as corporações poderem arrebentar com o país e o que é que isso implica este movimento aqui implica a destruição de florestas montanhas rios e oceanos e o povo produzindo e consumindo os produtos e serviços destas corporações o povo trabalhando nas corporações o povo acreditando em político é o que está acontecendo hoje hoje em dia então com esta quarentena ninguém nem está questionando político é tabu resumido aqui todo este este artigo deixa eu ver se existem no Brasil 60 milhões 65 milhões e 800 mil automóveis incluindo caminhões e veículos motorizados mas sim incluir máquinas industriais aviões helicópteros barcos construídos no Brasil considerando todo o metal usado na construção de todos estes veículos quando corresponde isto em termos de impacto ambiental já pensaram nisto? nós vemos a quantidade de carros que existem no Brasil 65 milhões e 800 mil automóveis nem todos foram construídos aqui do Brasil obviamente a maior parte acho que vem de fora não tenho assim noção disso aí qual a porcentagem que é construída aqui no Brasil e qual a porcentagem que é importada mas qual o impacto ambiental? porque muito do metal por exemplo carros construídos na Alemanha a Alemanha não é uma fonte mineradora ela vai ter que ir buscar o mineral em algum lugar onde? no hemisfério sul aí eles constroem os carros aí vendem os carros para todo o mundo inclusive para o hemisfério sul qual é o preço em termos de impacto ambiental de construir tanto carro no mundo? eu aqui eu digo assim mas será que as pessoas estão preparadas para abdicar desse estilo de vida? eu não estou dizendo para as pessoas deixarem de ter carro eu estou dizendo é para nós deixarmos se nós estamos prontos para mudar o paradigma em que estamos vivendo que é um paradigma comprovadamente destrutivo psicopático cada vez mais sintético anti-vida será que a maior parte destas pessoas quando nós formos olhar muitos carros são só para uma pessoa será que estas pessoas querem abdicar desse conforto em troca de um outro estilo de vida que eu não vou aqui existem as questões dos transportes públicos mais mais confortáveis mais rápidos mais eficientes coisa que não existe aqui no Brasil por exemplo na Holanda os meios de transporte lá tem assim uma margem de erro de 15 segundos 30 segundos aí cara pode sair de casa com 25 minutos de antecedência para chegar no teu trabalho tu sabes que aquela hora o transporte passa ali e tu sabes que aquela hora aquele minuto ele vai chegar lá naquela parada isso aí facilita a não utilização de automóveis agora aqui em um país como o Brasil como é que as pessoas vão locomover os transportes públicos parece quase que estamos em guerra bom eu vou saltar aqui já para o artigo que desenvolvi hoje que eu não sei se já foi votado não sei se se foi votado o esta PL 4162 de 2019 ainda está com pouca bateria e então primeiramente convém conscientizar-nos aprofundamente que a água além de ser um recurso essencial nós estamos já concluindo aqui a live com este ativo que foi lançado hoje sobre a privatização da água que está sendo votada hoje no Senado eu não sei se já foi votado primeiramente convém conscientizar-nos profundamente que a água além de ser um recurso essencial para a vida e para a existência e funcionamento de qualquer civilização tem por isso mesmo as suas fontes e cursos considerados como pontos geoestratégicos militares de importância vital surgem assim duas pertinentes questões primeira a privatização destes recursos está considerando que esta seja feita única e exclusivamente por parte de empresas verdadeiramente brasileiras ou a privatização também está sendo aberta para empresas internacionais e para empresas que apesar de registradas como empresas brasileiras são pertença de transnacionais tal local como nós vimos com a Kim Ross que é canadense mas está registrada como brasileira porque se a privatização dos recursos cívicos está sendo aberta a transnacionais esta é obviamente mais um passo para a colonização do Brasil e é digamos assim uma decisão militar das mais irresponsáveis colocar recursos básicos para a existência da sociedade brasileira nas mãos de empresas internacionais então o projeto de lei 4162 2019 que está previsto ser votado hoje quarta-feira 23 de junho de 2020 é o culminado de movimentos políticos e corporativos ao redor da água brasileira que vêm sendo rastreados pelo canal Daniel Simões desde março de 2018 alguns pontos da PL são os contratos em vigor serão mantidos até março de 2022 os contratos em vigor podem ser prorrogados até 30 anos os contratos deverão cumprir metas até o final de 2033 as metas deverão cobrir 99% do fornecimento de água potável as metas deverão cobrir 90% da coleta e tratamento de esgoto os contratos entre cidades e as empresas estaduais de água e esgoto passarão a ser concessão com abertura de licitação a empresas públicas e privadas atualmente os contratos são feitos diretamente sem concorrência e aqui nós vemos o vídeo de apresentação desta PL vamos abri-lo aqui no Youtube fica mais simples de ser assistido o senador Tassio Gereissati foi o relator do PL 4162 de 2019 apresentado pelo governo em relatório o parlamentar lembrou que desde a edição da medida provisória 844 de 2018 o Congresso Nacional tem tentado modernizar o marco legal do saneamento Tassio recomendou a aprovação do PL sem alterações o texto aprovado na Câmara dos Deputados no fim do ano passado prorroga o prazo para o fim dos lixões e facilita a privatização de estatais do setor entre os pontos abordados no projeto estão a determinação de que os contratos em vigor vão ser mantidos até março de 2022 podendo ser prorrogados até 30 anos os contratos também deverão cumprir metas até o final de 2033 com cobertura de 99% para o fornecimento de água cotada e de 90% para a coleta e tratamento de esgoto também define que os contratos entre as cidades e empresas estaduais de água e esgoto vão passar a ser de concessão com abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas atualmente esses acordos são feitos diretamente sem concorrência o projeto também estende os prazos da política nacional de resíduos sóricos os novos prazos vão de 2021 para capitais e regiões metropolitanas até 2024 para municípios com até 50 mil habitantes bom aqui tem as leis que são alteradas com esta proposta de lei não vou passar isso tudo e a palavra chave é concessão e aqui vocês podem abrir o blog para ler sobre o qual é o significado de concessão de serviços públicos neste caso aqui eu fui pegar um documento que foi lançado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia onde tem lá mencionado as palavras de algumas pessoas explicando que a concessão é o ato pelo qual o poder público incube uma pessoa natural ou jurídico de exercer um serviço público embora continue a ter o caráter de serviço público é ele exercido em nome e por conta e risco do concessionário isto foi dito por Osvaldo de Aranha Bandeira de Mel natureza jurídica da concessão de serviço público revista da Faculdade de Direito do Porto Alegre 1951 p. 872-73 também tem explicando concessão de serviço público é pois o modo de gestão do serviço no qual se percebe que o poder público concedente encarrega por contrato uma pessoa privada o concessionário para fazer funcionar o serviço durante determinado tempo mediante remuneração paga pelos usuários isto foi falado por José Cretella Júnior no Manual de Direito Administrativo Rio de Janeiro Forense p. 238 resumindo e repetindo o que foi dito inicialmente neste artigo a água é um recurso básico e essencial para a vida e para a existência e funcionamento de qualquer sociedade e civilização sendo entregue nas mãos de empresas que são imensas vezes apesar de registradas como empresas brasileiras pertença de transnacionais é obviamente mais um passo à colonização do Brasil e uma decisão militarmente irresponsável meus amigos eu vou ler agora aqui os vossos comentários trazer aqui de uma maneira que esta imagem nós podemos contextualizar e ver aqui se vocês estão fazendo algumas perguntas aqui algumas trocas de ideias é erica é incansável é incansável não tenho muita resistência mas chega uma hora que cai duro não aguento mais hoje hoje acordei às duas da manhã não consegui dormir mais e fui produzir o artigo este artigo que tivemos vendo agora e lancei o artigo às cinco da manhã estou lançando o máximo de informação vendo aqui a vossa conversa não sei do que você estava falando Vera porque eu não estou acompanhando ao vivo e seria interessante eu ter um assistente acompanhando a conversa para jogar as perguntas na hora gratos Eli pelas palavras positivas exatamente Maria Mel Maria diz se privatizar a água as pessoas não vão poder nem furar um poço nos seus quintais e nem colher a água da chuva isso acontece nos Estados Unidos eles não podem nem ter horta no quintal exatamente isso já está acontecendo nos Estados Unidos há uns anos as pessoas são proibidas não sei se é em todos os Estados mas em maior parte dos Estados as pessoas estão proibidas de captar a água da chuva captar e armazenar a água da chuva não podem ter hortas no quintal é absurdo não é? eu fico procurando pergunta não é? sim Goiás ah sim depois tentava porque eu não sabia se era Goiás se era Goiânia é Estado de Goiás é assim velho é uma reunião muito material é isso ali não é muita gente que está assistindo as as minhas lives não só que as pessoas assistem um pouco depois agora agora que os meus vídeos estão conseguindo ultrapassar as minhas visualizações duas mil não é? e mesmo assim isso é ainda ontem eu falei sobre isso na live de ontem as pessoas só assistem parte dos vídeos elas não assistem muito os vídeos não elas não conseguem assistir tudo e quando se vê por exemplo mais de mil ou duas mil visualizações num vídeo são pessoas que assistem às vezes um vídeo em duas três quatro partes porque não dá para assistir tudo com essas informações nem toda a gente tem força mental disponibilidade mental para conseguir receber tanta informação de uma só vez bom meus amigos está muita é muita conversa não dá para eu ler tudo já estamos aqui há duas quase três horas de live muito interessante não achei que eu fosse conseguir fazer lives tão grandes mas vamos ver então meus amigos eu fico muito grato pelas vossas participações pela vossa assistência espero que vocês estejam sentindo utilidade em todas estas informações que estão recebendo e muita luz para todos muita saúde e até a próxima tchau